E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o Christian de Abreu Quevedo. Christian, então, antes de mais nada, obrigado pelo tempo disponibilizado para a gente poder conversar. Atualmente, eu tenho começado já com uma pergunta, começado diretamente. Por que eu tenho que te entrevistar? Por uma pessoa que não está mais entre nós. Pelo Douglas, de Quintas Reis, uma das pessoas que trouxer RPG para o Brasil, e que nós dois, em tempos diferentes, demos a oportunidade de conhecer. E eu acho que sem alguma coisa que me une, te une e une RPG, é a figura do Douglas, é uma pessoa muito querida, muito presente ainda. E eu acho que é um desses motivos, Rafael. E obrigado por estar aqui, um abraço para todo mundo que está aí. Mas tem um outro fato também, né? Você faz parte da comunidade de jogadores de RPG há muito tempo, é escritor, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre a sua história, né? E que, como você mesmo falou, envolve o Douglas, né? Para a gente entender, inclusive, um pouco o papel dele dentro desse... Do mundo, né? Do RPG, a história do RPG no Brasil. Então, eu queria que você me falasse quando você começou a jogar RPG. Comecei a jogar RPG em 1996, onde eu conheci o RPG. Apresentado para os colegas de aula, né? Eles já jogavam o D&D, tanto que até hoje, esse aqui é do 3.5, o mapa de Fire 3.5, algo muito presente ainda. E acabei que... Vamos fazer agora 25 anos, e nem ter ruptamente que eu nunca parei de jogar RPG. Um dos mestrados que eu fiz é, em teoria literária, ao qual eu estudei sobre o RPG, o Rony Play Game aplicado à literatura. Minha pergunta era, será que o RPG é literatura? A resposta, na conclusão, foi uma negativa, que ele não é uma literatura. Porque ele não produz algo tangível. Mas, porque quando a gente joga RPG, geralmente, não é o caso de você fazer livros em cima daquilo. Aí é diferente, não é o RPG em si. Já é uma obra reificada, uma obra tornada, uma outra coisa que não é o RPG. É um livro. É diferente você usar um livro do RPG, que vampiro, Gump, estormenta, D&D, entre outros, para jogar. Mas ele não é considerado literatura. Então, eu estudei bastante sobre isso. Por quê? Algo me incomodava. Claro, geralmente, a gente pesquisa aquilo que a gente tem vontade e faz sentido na vida da gente. E com RPG não poderia ser diferente. Algo que faz sentido há muitos anos para mim. E em 1996, quando comecei a jogar o RPG, foi algo muito doido, assim, porque eu jamais imaginei que tantos anos depois eu ia, inclusive, fazer uma startup, né? Que é Impérios Sagrados. A primeira startup literária do Brasil. Uma startup de RPG voltada para role and play game sobre literatura, né? Entre outras questões reculturais. Tá. Bom, então, vamos começar lá do comecinho. com seus amigos lá na escola, em Passo Fundo, né? Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Passo Fundo, Rio Grande do Sul. E eles te chamaram, vocês jogavam onde? Vocês jogavam só D&D? Como é que foi? Bem, o Lucas, o Vinícius e o William, eles começaram a jogar alguns meses ou um ano antes do que eu. Nós não éramos nosso colega de aula ainda. Eu não era colega deles, no caso. E, repentinamente, comecei a conversar com o Lucas, com o William, com o Vinícius. Eles me apresentaram no Runway no Game Game RPG. E aí, de repente, eu me vi começando a jogar o D&D em primeiro lugar. Comecei a jogar D&D, apaixonei. Fui tentar jogar GURPS. Não rolou aquela química, assim. Conheci vampiro, amei e amo vampiro até hoje. Negócio de vampiro, mago, lobisomem, todo mundo. O World of Darkness é muito massa. E, quando eu comecei a jogar o D&D, eu comecei também a pesquisar sobre sistemas de jogo. Eu falo que, apesar de você ser mestre, aquela coisa de ímpeto, né? Eu falo que, quando vai ver Storm Fiends, por exemplo, você fica aquela coisa neufórica, assim, que, ao meu verão, é um mestre do D&D, geralmente, né? Fica lá, vamos lá, apareceu da moça e tal. E comecei a pesquisar o sistema de RPG ainda muito novinho ali. E comecei a me interessar cada vez mais. Eu comecei jogando o Advance, no Dungeons & Dragons. Aí eu fico falando, quando eu falo do Advance, né? Aí eu penso assim, é, passou algum tempo já. E, cada vez mais, comecei a jogar. A gente jogava no domingo à tarde, na casa do Lucas, em primeiro lugar, das 14 às 17, 18 horas. Só que, de repente, a gente começou a, tipo, passar o horário. Ah, já, esse horário não dava mais. A gente ficava até as 19 do domingo. Aí, passou um tempo, não dava mais só no domingo. A gente queria jogar no sábado também. Aí a gente começou a, tipo, a gente mentia. A gente jogava, eu dizia assim, eu vou na casa do Lucas domingo, a gente vai dar uma estudada, né? Aí tá. Aí eu, às vezes, ele dizia assim, a gente vai na casa do Cristian no sábado estudar. E não era pra estudar, era pra jogar RPG. E o meu avô, que era vivo na época, ele adorava. Ele achava incrível, né? Gaúcho, tradicionalista, tomava chamarrão. Às vezes ele brincava, assim, de ser senador, quando a gente tava jogando, né, em algum mundo que tinha alguma coisa de senado, algum político, ele brincava, assim. Porque meu avô, ele teve muita proximidade com o Brizola, pra quem conheceu o Leonardo Brizola, né? Eu ouviu falar, ao meu ver, um grande político brasileiro aí. Isso é outro lado da minha história enquanto gaúcho, né? E, então, eu vou sempre se interessar. E me apoiava muito. Muito em jogar RPG, ele dizia, ah, não para. Não para de jogar, porque isso faz muito bem. Porque isso parece que ele falava, mexe com a tua imaginação, você melhora, inclusive, na escola, né? E, de fato, já muito novinho, ali com 11, 12 anos, começando a jogar RPG, já começava aquela coisa de, na língua portuguesa, em história, literatura, que é, tipo, só um pouco de literatura, na verdade, mas tipo de literatura, começava a desenvolver. E acabava ajudando, tipo, querer que a semana passasse, querer estudar, que tivesse tudo bem, pra que eu fosse liberado no final de semana, pra não ter nenhum problema pra poder jogar RPG. Fora, quando a gente começou a jogar, tipo, no sábado, aí a gente dizia, não, eu dizia, mãe, os guris podem pousar em casa? Aí, não, a gente ajeita aqui, dá pra pousar e tal. O que você vai ficar fazendo, ficar estudando? Eu digo, não, a gente vai fazer as duas coisas, vai jogar e vai estudar. Mentira, a gente nunca estudava, não, jogava RPG. Pronto. E me fala uma coisa, e tinha loja, como vocês tinham acesso aos livros? Tinha outros grupos? Vocês entravam em contato, assim? Como que era? Bom, aí eu acho que cabe retomar a própria história que passa pela Dragão Brasil, que foi onde eu comecei também a conhecer, e eu comprava muito GB, muito HQ, muito, 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 do Batman. Muito, muito, muito. Tanto que hoje, né, eu não podia deixar de estar, né, homenageando, né, o maior herói de todos os tempos, né, que os outros não existem pra mim, o negócio é o Batman, né? Então, dá pra ver que a pessoa tá com tal idade aí, e é, eu não sou nem geek, que geek ainda é legalzinho, sabe? Eu sou nerd mesmo. Vejo Star Trek, sei Star Trek de core salteado, né? E a clássica, clássica o negócio, né? E aí comecei a, a nos gibis, a começar a dizer, não, pera, mas tem isso aqui, tem essa auto-literatura, tem o Dragão Brasil, comecei a conhecer mais também. Eu escrevi naquela carta ao leitor que tinha tanto na abril, naquele tempo, que você escrevia, às vezes um personagem respondia pra você, no caso, o Batman responde várias vezes. É por isso que o Bruce Wayne é o Batman, eu sei porque ele me respondia às vezes, né? E aí, o trabalho, obviamente, da Devir também, com os livros. Só que em Passu 1, nós não tínhamos acesso assim, porque Passu 1 do interior, do Rio Grande do Sul, interior de Porto Alegre, que é a capital. Então, nós montamos um grupo, lá por 1997, 98, onde teve a Jornada Nacional de Literatura, e a Devir iria estar na Jornada Nacional de Literatura. eu mal sabia que nesse, quando a Devir anunciou que ia pra Jornada, Douglas Quintas Reis ia estar lá. Claro que na época, eu era muito pequeno, muito jovem, não tinha ideia de quem que era o Douglas, né? E eu peguei e disse, não, pera, vamos fazer uma coisa diferente, né? Vamos esperar esse cidadão aí no hotel, vamos reunir um monte de gente, né? No hotel, um jogador de RPG, e vamos pedir, já que ele, poxa, ele é o cara da Devir, né? Eu achava que ele é tipo um representante da Devir, não tinha ideia, né? Reunimos 72 jogadores de RPG de passo fundo e algumas pessoas da região pra receber esse recepcional do Douglas no hotel, né? Ele chegou, quando ele contou isso de viva a voz, muitos anos depois, 2015, de volta aqui em Curitiba, quando eu abri um grupo de estudos aqui, por causa do mestrado no Teor Literário, foi muito engraçado, eu cheguei no hotel, ele disse assim, eu levei uns cartazes lá, eu disse, minha nossa, achei que era um clã vampírico lá, ou um monte de barco do D&D, né? E aí, muito massa lembrar isso, assim. Mas, onde que você encontrou esses 72? Você já conhecia os jogadores? Não conhecia nada, imagina que naquele tempo não tinha, assim, até tinha internet, mas não era nem se compara. Era muito rudimentar, né? Muito. A minha internet era rádio. Mas como você chegou, aglutinou esse pessoal? Bom, a gente começou, tinha um Orkut, né? Tinha um Orkut por ali, que estava começando a vir. Então, eu comecei a procurar no Orkut, e falei com uma pessoa, aí falei com duas, isso mais ou menos uns dois ou três meses antes de vir, né? E comecei atrás das pessoas, literalmente batendo a porta, não conhecia a pessoa. Daí ele me falou assim, não, eu tenho um grupo que joga. Eu disse, aonde está esse grupo? Ah, então, quando vocês vão jogar? Eu batia lá, entendeu? A gente, cara, deve vir aí, o Douglas, né? Vamos fazer tal coisa, a gente tem que ter material para ele, a gente tem que falar da gente e tal. Quando eu vi, tipo, começou, aí imagina que naquele tempo o telefone era de pulso, pagava o pulso do telefone, né? Foi quilométrica, caríssima a conta lá em casa naquele tempo, porque daí eu comecei a ligar para todo mundo. E, concomitante a isso, o sistema de jogo que eu fiz, que é Impérios Sagrados, que é o nome de história da Startup, a gente já estava jogando tanto D&D quanto Impérios Sagrados. Então, o grupo estava grande, DS, chegou a ter 12 pessoas em posse fundo jogando Impérios Sagrados ao mesmo tempo, que é uma característica que a gente ainda mantém de certa maneira até hoje, né? Então, já tinha bastante gente, tinha muito contato, assim. Pouco eu sabia, né? Eu brincava com o pessoal, gente, eu acho que eu estou migrando do D&D para o Vampiro, estou olhando com os contatos. Peguei contato 5 na ficha, né? Aí, o Douglas, quando ele chegou, levou um susto. Aí, assim, quanta gente e tal. tipo, o hotel ficou, o pessoal do hotel ficou aquela gurizada lá, ficaram meio incomodados. E foram falar para mim, que eu era organizador, né? Ele disse, olha, a gente não pode ficar com todo mundo aqui, o pessoal está chegando e tal. e o shopping é bem bom. Na verdade, naquele tempo, era uma galeria, que a gente chamava de shopping, né? Não vou mentir, isso é um menino do interior, então não dava mentir, né? Era uma galeria, né? Mas eu chamava de shopping. Tinha 3, 4 lojas lá dentro, nossa, shopping, né? Não, é uma galeria. E o Douglas, eu disse, Douglas, poxa, aqui na verdade, se tem algum lugar que tenha, que tenha espaço, digo, tem um shopping. Fomos nós lá para o shopping. E ficamos conversando com o Douglas até tarde, aí a gente estava lá, a gente queria, o Douglas falou assim, vocês querem jogar RPG? Eu pensei, como? Como? Aí ele começou a contar uma história e cada um tinha que continuar a história, sabe? Eu lembro que a gente chorava de dar risada do que aparecia na história, assim, do que aparecia na história. E o jeito dele conduzir, né? Tanto que eu acho que eu me espelhei, é claro, quem eu tinha ali, que era o Lucas, especialmente o Lucas, o Vini para mestrar o que era o mestre de RPG, mas quando eu vi o Douglas ali, aquilo, tipo, ele é o cara, o mestre de RPG, né? E aí, conversamos com ele, participamos da jornada da Nacional de Literatura, que naquele tempo acho que era só nacional, hoje ele é internacional, mas acho que naquele tempo era nacional, eu não me recordo. Faz algum tempo, só 25 anos atrás, né? Aí meio que perdi, assim, no meio do caminho, os pedaços da memória, né? Que ano foi, mas é mesmo? 1996, foi. Foi em 96. 96. É, 25 anos. Rapaz, passa. Passa. E aí, ele viu o material, ele fez um acordo com a Laura, que era, quem dirigia uma da, a DETA, de Verdão, a Nobel Inverim Passfundo, que só tinha duas, né? A Ramírez, que é uma livraria própria, que era dessa, que hoje fechou, há alguns anos, aliás, fechou, e tinha a Nobel. E só, não tinha mais nem sebo. Na verdade, tinha um sebo, do lado da Cadeirão de Passfundo, né? Tinha um sebo, então era tudo muito difícil o acesso. A gente queria comprar material, tinha que ir a Porto Alegre, né? Só que imagine, com 11, 12, 13 anos, ir a Porto Alegre, não rolava, né? Tipo, mãe, nas férias vão pra onde? Ah, vão ficar aqui dizendo, poxa, quero ir pro Porto Alegre, me leve pro Porto Alegre, né? Mãe, me compra coisa lá, quero comprar material de RPG, e imagina explicar pra mãe, o que que é RPG, né? Por que que era importante, né? Então, era difícil. E o Douglas fez um acordo com a Nobel lá, e começou, assim, duas, três semanas depois, encheu de material. De RPG, encheu de material. Não tinha dado de RPG. Então, assim, tinha uma série de coisas, começou, né? A aparecer em Passo Fundo, por causa desse encontro, e outras duas coisas aconteceram. Eu acho que é muito bacana. A gente fez uma associação Passo Fundense de RPG, né? Hoje a associação também não existe, mas infelizmente, né? E a Universidade de Passo Fundo, a gente montou um grupo de estudos, o qual eu coordenava, que era pesquisa e imersão em RPG. E isso foi muito legal. Nós nos reunimos no sábado de manhã, aí eu mestrava outros sistemas de jogo, vários sistemas de jogo, funcionou acho que com uns dois ou três anos, a gente produziu um material bem bacana sobre isso. E, concomitante a isso, eu comecei a viajar para os eventos da DV, para falar sobre RPG, para falar de grupo de estudos, um evento até que o Banco do Brasil patrocinou na época, acho que foi em 99, 2000, não me recordo, por aí, ao qual também fui falar sobre RPG, e o interesse começou a crescer. E, concomitante a isso, como eu disse, a Império Sagrado, enquanto sistema de jogo, eu comecei a escrever, fazer os mundos, os continentes, os planos, os interplanos, as raças, as classes, que Império Sagrado, outros nomes, não é? E comecei a fazer um compilado disso. E o Douglas dizia, vai, vai investindo, vai fazendo, não tem a pressa, não é? E também é escrever o primeiro romance que eu escrevi, que é O Sombras do Entalhecer, junto um pouquinho, meus 15, 16 anos, que eu acabei lançando ele por segundo, não por primeiro, que também tem o dedo do Douglas de dizer, escreve, né? Cara, vai, não perde rumo aí. Bom, eu estou me sentindo quase que um João Kleber para falar, para, 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 para. É muita coisa. É muita coisa, calma, vamos... Vamos desfiar, né? Pegar um pouco de cada. Vamos começar pela associação. Como foi? Vocês se uniam? Vocês fizeram um estatuto? Vocês se reuniam? Vocês cobravam mensalidade? Não cobravam? Como que era a logística da associação? A associação de RPG, a gente precisava de apoio para ela funcionar. Lá vou eu falar, mãe, mãe, a gente precisava fazer o estatuto, aí entrou... Como eu acabei conhecendo muita gente, inclusive muita gente muito mais velha, hoje é engraçado falar isso, muito mais velha do que eu na época. Não que você entenda disso, né? Porque você mal tem 20 anos, né? Ah, tá bom. Na época, pessoas mais velhas do que eu, esse pessoal começou a orientar. Só que todo mundo já estava trabalhando, ou tinha filhos e tal, então era mais complicado ter uma atenção voltada a isso. Eu, tipo, não tinha o trabalho, eu estudava e era isso. Estudava e jogava RPG, né? Às vezes eu acho que eu mais jogava RPG do que estudava, mas enfim. Aí a gente começou a se reunir e disse, ah, a gente precisa pedir coisas, vamos fazer uma associação. E só que a pessoa disse, ah, eu não queria me comprometer e tal, precisava de alguém que assinasse, alguém mais velho. Eu comecei, mano, eu preciso do seu nome, do seu CPF, para fazer um estatuto, para registrar isso, né? E para conversar com o vereador, para a gente, quem sabe, receber uma verba aí para funcionar, fazer uma coisa cultural, né? E acabou acontecendo. Em alguns, acho que uns 5, 6 meses depois, por aí, lembro que foi um pouquinho mais longo do que eu previa, aconteceu, a associação saiu, funcionou, acho que uns 6, 7 anos, a associação, por aí, e depois, também, depois, a minha cabeça já estava voltada à minha graduação, e eu vim embora para Curitiba, que é onde eu moro hoje, e, tipo, já tinha perdido sentido naquele momento, né? Mas a associação foi um período muito legal, que eu pude, eu sempre fui muito, acho que todo mestre de RPG tem um pouco, muito de liderança, uma coisa que você compra na ficha ali, especialmente, nem vampiro, coloca lá, né? Com potência 8, tipo, né? De segunda geração, algo assim, e taca a ficha, né? Vamos lá. Então, eu sempre fui essa coisa meio, tipo, vamos fazer isso, vamos fazer aquele outro, né? E fui muito de pesquisar, e com o apoio, não da devida enquanto empresa, mas o Douglas, enquanto pessoa, foi muito mais fácil perambular, digamos assim, né? Eu escrevia car, demorava um tempo para chegar, mas chegava, né? Então, a coisa foi evoluindo de uma forma muito bacana, assim, e a associação, ela não tinha, não era cobrada mensalidade, e acho que foi por isso que acabou, ela não indo mais à frente do que esse tempo, porque nós, realmente, não tinha nenhum nada. Nós, o que nós fazíamos? Nós queremos um local garantido, né? Pelo município, para a gente ir lá e jogar RPG, e não ficar dependendo de nada, de ninguém, né? Então, acho que perambulou por essa vontade mesmo de jogar RPG. E aí, você falou que você foi fazer faculdade, você fez em Passo Fundo ou Curitiba? A primeira, na graduação, que eu fiz foi em Filosofia, eu fiz em Passo Fundo, eu fiz ela em Passo Fundo, e foi um período que, que até hoje, eu falo que foi um período do áureo, assim, de muita coisa, um apogeu, sei lá, um ápice de um período, como dizer isso, em que a minha cabeça expandiu, né? E isso é uma coisa que continuou, e o movimento, pelo menos, que eu acredito da filosofia, enquanto um diálogo com conceitos, não é? Me levou a pesquisar outras coisas. E nisso, também, como eu sempre falo, a Impérios Sagrados, enquanto jogo, o sistema de jogo, não parou. Então, a primeira mesa de jogo se desfez, porque cada um foi embora, aí, montei uma segunda mesa, uma terceira mesa, e assim foi caminhando. E na graduação, eu parei um grupo de estudos, também, na Universidade de Pós-Fundo, por causa de tempo, eu também já estava trabalhando, trabalhando, fazendo faculdade, fazendo libras, italiano, fazendo um monte de cursos, não é? e também, de certa maneira, um adolescente. Então, eu queria sair, festejar, mas jogar RPG. Então, isso eu não abri a mão. No final de semana, ainda hoje, apesar, vou falar uma palavra que, apesar de eu não ter nenhuma religião, ou religiosidade, acho que todos temos, a religião não tem, é sagrado. Há um sagrado que diz assim, vai jogar RPG. E que, claro, que eu acredito que tem um outro aspecto, também, da importância do RPG, fora só a diversão, pelo menos na minha vida. Bom, então, você já, já puxou aqui para uma outra discussão, que eu quero, você falou desse grupo de estudos de imersão, e etc., enquanto você fazia a faculdade de filosofia, é isso? Isso. E como que foi, ou você falou que produziu alguma coisa, algum material, né? Que material que é esse? Como que você desenvolveu? Foi dentro da universidade, ou foi informal, assim? Foi dentro da universidade, então, era no mundo da leitura, que era um espaço, quase uma biblioteca, só que um laboratório de literatura, de pesquisa em literatura, que nós nos reunimos no sábado de manhã, a partir das nove horas, e é à vontade, porque eu mestrava no sábado da tarde, geralmente jogava domingo RPG, então, imagina, no final da semana, era jogando RPG. acho que essa efusão toda que eu sou até hoje está explicado, porque a pessoa comia RPG durante anos, assim. E quando o grupo de leitura começou, eu lembro que eu fui na universidade, logo depois da jornada da saúde e literatura, eu tinha uns 14, 15 anos, alguma coisa assim, pesquisar qual o local possível para a gente jogar RPG, quem sabe lá, e eles acolheram. Só que para a universidade, é claro que eles não iam simplesmente acolher, eles criam uma troca, uma parcimônia, e acho que dois ou três voluntários, ou alunos, agora não me recordo bem exatamente quem era, se interessaram para apoiar o grupo, fazer os discos, e fazer pesquisa em cima disso, né? Só que como a gente está falando de barra, 20 anos atrás, no mínimo, eu sei que esse material não está disponível. Até mandei um e-mail, no ano passado, no ano retrasado, perguntando sobre esse material, na universidade, o pessoal diz, olha, tem as atas, tem registros, assim, aqui, mas não está nada digitalizado, não tem, foi feito um trabalho digital nesse grupo. Mas foram feitos artigos, na época, se perguntando, o que era o RPG? porque a gente está falando da década de 90 ainda, que não era divulgado, ou era divulgado naqueles casos, não é? Grupo, joga RPG, coloca Satan, não sei quem morre, jogando RPG, aquela coisa que, que às vezes, a pessoa, a pessoa tem alguma, alguma questão ali, realmente, a trabalhar, eu sou psicanalista, então, lido com saúde mental, se tem uma questão de saúde mental, aí não é com o RPG que vai promover isso, é a questão da saúde mental, da pessoa, é outra coisa, e na década de 90, nós estávamos vindo de um caso, né, de alguns casos, especialmente nos Estados Unidos, tinha muito, ainda tem reflexo, não é? Porque nós ainda somos muito colonizados, somos colonizados pelos Estados Unidos, em material de fora, e às vezes a gente acha que o material de fora é melhor do que produzido aqui, e não é verdade, vídeo, por exemplo, queremos RPG ou Tormenta, né, e foi nessas discussões, que inclusive esses termos que eu fui aprendendo, surgiram de por que que vocês, isso no grupo de pesquisa naquele tempo, por que que vocês só consomem material de fora e não de dentro? Não é que não havia sido feito, né, mas havia pouco espaço no mercado, tanto que o Douglas produziu, acho que foi um dos organizadores, o Quilombos Palmares, se não me engano, acho que esse é o nome, não é? O Ricon, o Ricon. Isso, isso, do Ricon, aí ele tem também o Quilombos Palmares, se não me engano, tem um outro brasileiro que ele fez, tem mais um brasileiro que ele fez, né, e agora não me recordo de cabeça, para você encontrar mas tem material que é do GURPS, que é para ser usado com o GURPS ainda, mas ainda assim é um sistema de fora, não era de dentro, tanto quando surge o Tormenta, e aí numa live com o Saladino em função da Império Sagrado no ano passado, a gente estava conversando, né, e a gente falou sobre isso, sobre que tem um boom também, o Tormenta, que deve ser bom, fantástico, ao meu ver, é nacional, tipo, é feito aqui, né, e aí começou-nos a chamar atenção, e o grupo de pesquisa também me alertou para isso, só que isso só iria, esse sentimento e essa curiosidade só iria se despertar realmente muito tempo depois, porque naquele tempo eu queria lá mestrar, ouvir o que eles tinham a comentar, né, eles estavam fazendo laboratórios, especialmente alunos lá no Universidade de Passos 1, ao PET, e jogar RPG, então eu ainda não tinha essa maturidade que eu tenho hoje, isso é que eu tenho, né, bom, é, deixa pra lá, né, quando, e aí você falou que você começou a viajar em eventos, é, eventos da Devir, é isso? Comecei. pra mestrar nos eventos, pra ajudar, e você viajou por onde, você lembra, como que era o contato com as pessoas, como que foi a experiência, foi a partir do Douglas, é isso? Foi a partir do Douglas, então, aí, como eu era menor de idade, no início, eu tinha que viajar acompanhado, adivinha, lá foi minha mãe, mãe, né, quando eu falo assim, eu não tenho irmão, sou filho único, né, tem pessoas que dizem assim, nossa, querido, você deve ter sido criado, tipo, a pão de ló, né, tipo, piada e prédio, tipo, meio chato, nojentinho, eu digo, gente, é claro que, sim, aconteceu, né, era tudo pra mim, não tinha ninguém dividir, então eu tinha essa questão de negociar, era tranquilo, em vários sentidos, era muito tranquilo, e a minha mãe eu colhava, vamos, vamos, só que a minha mãe foi, a minha mãe foi em uma viagem, quem me acompanhara mais era meu avô, então o meu avô, a gente foi, primeiro ao Porto Alegre, depois Rio, depois São Paulo, teve uma vez que eu viajei pra Seattle também, pra, pra, né, enquanto eu viajei fora, pra Espanha também, aí depois Rio, São Paulo, mas a maioria não eixo Rio e São Paulo, eu conheci. Isso tudo com o Douglas, você encontrava ele, viajava? viajava, né, com eventos junto com a Devir, assim, tinha, claro, mais editoras, não é, muitas vezes, mas eventos convidados pela Devir, eu via via, né, ou encontros, ou quando convidavam a Devir, eles diziam, ó, você vai ter tal evento, você não quer mestrar, tudo mais, né, você tem essa, essa coisa, esse fogo, ele dizia assim, essa coisa de não parar, de lidar com 10, 11, 12, 13 jogadores, assim, né, e vamos lá, então eu ia, é engraçado que eu ia para os eventos, né, meu avô, meu avô não ficava no evento, assim, meu avô dizia assim, tá tudo bem, ele dizia, vô, fique tranquilo, né, meu avô ficou como um pai para mim, né, meu pai não tive contato, assim, né, então meu avô que criou mais, então foi como um pai, então eu chamava, inclusive, ele de pai, essa figura que eu tinha, e tinha uma ótima comunicação com ele, então, não, não tinha esse processo, sabe, que se eu mentisse, quem perdia era eu, então não, não funcionava com o meu avô, não dava certo. E por que você parou de ir nesses eventos? Quando foi, como foi? foi no primeiro ano de faculdade, mais ou menos no início do ano, eu vi que não dava mais para conciliar, porque eu trabalhava de manhã, aí, à tarde, e alguns dias da semana, eu fazia a língua brasileira de sinais, libras, ou fazia o curso para a língua italiana, tanto que quando eu graduei em filosofia, eu também me formei em libras e italiano, foram quatro anos, assim, puxados, e à noite, a graduação em filosofia, não tinha como conciliar, até porque a exigência, acho que, ao meu ver, de qualquer graduação, especialmente humanas, que tem que ler, e no caso de filosofia, letras, histórias, tem que ler muito, não dava mais, não cabia mais eu ficar viajando, eu ficar saindo, de próximo fundo, né, e acabei me afastando, e não, depois eu não fui mais a eventos assim, de tão seguido, eventualmente, agora eu vou, mas é mais raro, nem mais raro, até porque eu acho que, de alguma forma, no meu caso, foi aquele tempo, né, hoje, até, devido a obrigações, e trabalho, a relação acaba sendo outra, não é, claro, quem trabalha em editora, talvez, como a Jambô, a Devi, a Lá, entre outros, é diferente a relação, mas, no meu caso, que não consigo, estar mais fora, assim, é um pouco mais complicado, aí o Douglas e eu, acabamos nos afastando, o contato também, com a Devi, por um longo tempo, um longo tempo mesmo, tipo, a gente se falava, eventualmente, se inscrevia, depois entrou e-mail, ficou mais fácil, né, mas, perdemos aquela proximidade, assim, e aí, eu terminei a graduação em filosofia, e mudei aqui para Curitiba. Tá, eu prometo que eu vou deixar você falar, de Curitiba, mas eu quero saber, do Sombras do Interdecer, e do Império Sagrado, que, pelo que eu entendi, ainda é pré-Curitiba, né? Pré-Curitiba. Fala um pouquinho, do Sombras do Interdecer. Nossa, você, você tá, se botou um, tem algum drone aqui, se botou algum app de espião, aqui no computador, só pode, né, que, para perguntar, sim, é, muito doido, porque, ontem mesmo, eu comecei a lidar no Sombras do Interdecer, e repaginar ele. Por quê? O Sombras do Interdecer, eu fiz ele quando eu tinha 16 anos, né, e aí, claro, é muito diferente do que eu, da pessoa que eu sou hoje, né, é muito diferente, por exemplo, é do que eu escrevi, no livro que eu lancei agora há pouco, que é o Milênios de Solidão, né, é muito diferente mesmo, né, se o Milênios já é diferente, o Sombras do Interdecer chega a ser diametralmente oposto, às vezes, até pela escrita, né, mas como é que ele surgiu? O Sombras do Interdecer, ele surgiu quando a primeira, a primeira mesa de RPG, ela, ela se desfez, né, e aí foi muito triste, tanto que eu falo, gente, olha o nome do livro, né, Sombras do Interdecer, eu devia estar muito triste, olha o nome de Sombras do Interdecer, né, hoje, hoje faz, não, é como nem vir isso, né, mas hoje, após, claro, fiz letras, fiz essa teoria literária, faço, consigo pegar essas nuances, até, por causa da psicanálise, né, quando a primeira mesa se desfez, e os guris, né, o Bini, o Lucas e o Willi foram embora, tipo, assundo, eu brinco assim, que é que nem aquela música da Maísa, né, meu mundo caiu, né, porque eu fiquei sozinho, tanto que eu fiquei sem jogar, acho que Impérios Sagrados, RPG, uns três, quatro meses, porque eu não sabia o que fazer, até que tomei a iniciativa, né, o Vini, não, o Vini ficou, olha a memória traindo, o Vini ficou mais uns meses ainda, me ajudou a montar uma nova mesa, jogou com o mesmo personagem, que é o Fscoto II, que tá nos livros aí, de Impérios Sagrados, e, ele disse, não, Cris, continua jogando o sistema, de o que é o que é Impérios Sagrados, que aí, teve um meio tempo aí, que eu deixei de mestrar, é, outros sistemas, assim, tão seguido quanto Impérios Sagrados, para a mesa que jogava de tudo, né, porque eu disse, gente, o que vocês querem jogar? Eu falei, ah, Cris, e esse tá muito legal, e esse de Impérios Sagrados, tá muito legal, bom, continua mostrando isso aí, essa por um tempo, aí eu brinco com o pessoal, né, 25 anos depois, ou por um tempo, né, que a coisa foi crescendo, aí fui fazendo as regras, tocando, ajustando melhor as regras, e o Somos do Entradecer, ele nasceu, ah, desse sentimento, né, de, de, de solidão mesmo, e tentando imortalizar, né, os últimos jogos da mesa de jogo original, que é quando, ah, começa a, de fato, é o pessoal, e eu vejo isso claramente hoje no Somos do Entradecer, né, é se tornar maduro, enquanto personagens, enquanto jogadores, porque imagina, lá com, uns 12, 13 anos, de repente, lá com 16, quando a mesa acabou, né, a primeira mesa se desfez, então, tem, tem, é gritante, o modo que, como você joga, como se eu comparar, quando eu tinha 16, hoje, eu tô com 37, né, é muito diferente, né, e o Somos do Entradecer teve uma época, vou contar só pra você, já que não tem ninguém escutando a gente aqui, né, que eu não suportava mais o Somos do Entradecer, porque foi, eu lancei primeiro o Milênios de Solidão, né, tem a impressão que a gente vai voltar nesse assunto ainda, e depois o Somos do Entradecer, porque eu olhava pra ele, eu não gostava mais dele, claro, eu não me reconhecia mais, né, porque eu lancei ele quando tinha, ele com 32 anos, e, de novo, eu tenho o dedo Douglas, porque quando eu resgatei o diálogo mais próximo com o Douglas, ele pediu pra ver o material que tinha no Império Sagrado, porque ele, eu fui a São Paulo, fui visitar ele, onde eu devia, né, como se, e ele disse assim, ah, como é que tá o Império Sagrado? Aí eu fiquei assim, como é que ele lembra, né, eu disse, ah, agora eu peguei e mostrei, eu digo, ah, deixa eu abrir o driver aqui, mostrei, ele olhou assim, você tem 32 gigas de material, escrito, eu tenho, e ele, e ficou assim, ele, ficou pasmo, ele disse, mas, e por que você não tá publicando? Eu, ah, eu sei, eu acho que não, nada a ver publicar, falei, não pensa assim, e como não? Monta um negócio com isso, monta, sei lá, startup, uma coisa mais nova, você não tem cara de fazer que nem eu fiz a devir e tal, sabe, e assim, tipo, eu fiquei, passei os arquivos pra ele, quando puder dar uma olhada, ele, ele mandou os sombros estalecer, o primeiro, o prêmio nacional quinto de literatura que teve, eu fiquei na quarta colocação, e ele me avisou, aliás, eu fiquei sabendo quando chegou o e-mail, do quinto, e ele me avisou, ele me mandou o material, porque ele disse, tá muito bom, E ele não te avisou que mandou? Não. Porque eu, porque que ele me falou, ele disse assim, ah, parece que você não tá acreditando em você, ele falou, né, ele, olha a história que tem, ele disse, aí a gente conversou, claro, uma semana quase inteira, tipo assim, né, de tanta coisa, já fazia alguns anos, pelo menos, mesmo os 21 anos, que eu não lia ele, assim, pessoalmente, eu tava com 32, né, tipo, muito tempo, muita coisa aconteceu, né, e quando a gente foi, é, realmente, olhando, entendendo, e eu vendo, e esse o tamanho que aquilo tudo tava, aí eu comecei a pensar, realmente, a fazer algo com o Império Sagrado, né, e isso, obviamente, me consome muito a descer, porque, é, inclusive, falei que você tá me espiando aí, Rafael, me espiando aí, você tem um, você é feiticeiro, você tem cara de quem é feiticeiro, um D&D, só pra botar, essas magias de pensamento, tá, certeza que é isso, certeza que é isso, né, só pra, ah, eu sabia, ah, eu sabia, bandido, você é vendido, e aí, quando, ontem à noite, eu tava revendo os sons, porque eu vim editar ele, editar, acho que a gente ia escrever, não é, pra comemorar os 25 anos do Império Sagrado, né, tanto que eu terminei o livro A Linhaja da Justiça, agora, que é o próximo, depois do Mujinho Tudo Só, que daí começa toda uma fase nova, né, o som do D&D é a fase, é a old fase, né, a velha fase S, e comecei a editar ele, e a hora que eu li as primeiras páginas, assim, duas, três páginas, só eu disse, olha só, tá aí, tanto o sentimento de abandono, de solidão, sei lá, tipo de porra, tô sozinho, que eu faço, né, com o sentimento de, olha a maturidade que começa a vir na interpretação, né, na história dos personagens. E, e me fala, então, o som do D&D, você começou a escrever assim que o grupo se desfez, mas queria que você falasse um pouquinho do Impérios Sagrados, é um sistema de RPG que você constrói, adapta, olha, como que foi esse processo, assim, de criar um sistema, né, nos anos 90 já, né? Nos anos 90. É, já, é, já, né, então ali, nos anos 90, o que eu tinha de base, assim, né, e eu tenho uma história pra contar, uma história triste, eu tinha um profissional chamado Azur, que eu fiz pro D&D, comecei a jogar, ali, terceiro, quinto jogo, eu lembro que, tava muito estranho, porque o Vinícius William, né, e o Lucas, com uma cara, aquele domingo, tipo de, de piá, aqui aprontar, piarteiro, como diz no Rio Grande do Sul, tava fazendo como diz antigo, a Arapuca pra mim, e tipo, muito estranho isso, né, eles estão de treta, eu disse, vou ficar, vou ficar esperto, né, porque, não vai dar certo esse jogo, eu pensei, eu vou ficar, tô boladão, né, então, já tinha um combinado, pense só, eu comecei a jogar, o Lucas sentou, disse, ah, Azur, você tá no quarto, né, e eu assim, tipo com a mão, assim, tipo, jogar RPG, né, você tá no quarto, você morre, e eu, ué, mas o que aconteceu? Não, não importa, você morre, e eu, tá, tipo, você RPG, aí ele, não, isso é, você morre, você, assim, ó, eu digo, não, quero fazer essa cena, ele tá bom, alguém bate na porta, eu digo, eu abro, ele, você morre, e eu, como assim, eu morro, né, eu digo, igual os do Azur, era um mago, né, aí ele disse, não, você não serve pra jogar, você serve pra misturar, Cris, e é uma coisa tão forte, até hoje, tipo, que, eu lembro da cena, eles mataram o meu mago, eles mataram o Azur, mas eles disseram que era bom, ele não era bom, na verdade, eu lembro que ele era rico, mas não veio ao caso, né, pra mim ele era bom, né, eles mataram o Azur, e eu falo que o Império Sagrado nasceu de uma morte, porque eles mataram o Azur, de uma corrupção, de impendiar o meu mago, e aí eu disse, ah, eu não sei, então, eu não sabia as regras, né, do D&D, assim, assim, começando a jogar, e eu sempre fui muito apegado a regras, né, e ele disse, não, inventa o mesmo sistema, eu, assim, tipo, hoje, hoje eu olho e penso assim, não, não, com o trampo que eu tive, não, não faria, na época, eu disse, tá bom, né, eu disse, ah, mas vou demorar pelo menos uma semana aí, pra fazer alguma coisa, né, tá bom, eu lembro que a gente foi assistir Star Trek, eu acho que eu, disse, não, vocês devem ter alguma coisa pra mim, vocês mataram o Azur, o Azur morreu, fiquei triste quando o Azur morreu, eu digo, vamos ver Star Trek, vamos ver Star Trek naquela tarde, ou o Homem da Máscara de Ferro, não me recordo, acho que os três musqueteiros, o Homem da Máscara de Ferro, acho que é, aí, demorei, de fato, uma semana, peguei os livros, aí peguei o D&D, peguei o GURPS, peguei em mágo, aí não é que peguei em mágo, peguei vampiro, peguei em mágo, olhar as regras, entender, pensar, montar uma ficha, e me desafiei, lembro que a gente estava em férias, foi por esse período mesmo, mais ou menos de férias, tanto que é, se faz 25 por aqui, em fevereiro e março, eu não me recordo mais a data, alguma coisa aí, e comecei a fazer um compilado, aí desenhei um mapa, pelo que eu não tinha aqui pra mostrar, um mapa com caneta, assim, isso aqui, a Zaurinha tá aqui, é um mapa que, não, acho que não vai dar, lá em cima, é o mapa que tá lá em cima, só que esse é o mapa novo, que tá aqui em cima, né, que vai sair nos novos livros, né, mas esse mapa, e tanto quanto falam, nossa, isso é de ponta, né, de tecnologia, o meu era, era um risco a caneta, aqui, assim, rio, lago, floresta, terra, uma coisa assim, né, e é isso aí, tá bom, eu tenho guardado esse material, bacana de ver, engraçado de olhar hoje, né, e, comecei a desenhar, fazer a ficha, desenhei, acho que quatro, cinco impérios ali, e depois disso, comecei a olhar o que que era um sistema de jogo, de uma forma mais ampla, né, só que a gente jogou, no outro final de semana, eu disse, ó, apresentei o que eu tinha escrito, né, que era um caderno, lembro que tinha uma imagem da Luana Piovani, na capa do caderno, acho que eu tenho guardado até hoje, se duvidar, e tinha uma imagem da Luana Piovani, na capa, quem fala agora do Luana Piovani, ninguém sabe o que é, mas na época era linda e tal, até não condiz com, né, até como essa sexualidade se transformou no longo dos anos, né, mas é interessante notar isso, que era Luana Piovani, né, não sei se você deve lembrar, Fábio. eu lembro, e tem um dado que, na nossa época, né, que somos, contemporâneos, contemporâneos, que, eu odiava cadernos, porque eram capas de pessoas que não eram minimamente próximas a mim, né, hoje você tem caderno diferente, de herói, de não sei o que, porque na época eram sempre fotos de jovens surfistas, felizes. Exato, era, né, tipo o Felipe de Longo, né, ou Luana Piovani. Ou Luana Piovani, então, claro, alguém comprava pra mim esse material, se você era minha mãe, meu avô, talvez, meu avô, acho que não, meu avô sabia da minha sexualidade, minha família não sabia direito, muito menos, mas o meu avô sabia, apoiava, né, depois eu saí com menina, enfim, apoiava tranquilo, de boa, por sinal, e, tipo, comecei a escrever o sistema de jogo ali, e foi indo. Quando eu vi, eu tinha um caderno de, sei lá, 96 páginas, 30 versos, cheio de um sistema de jogo de RPG. Claro que, agora, o sistema está sendo remodulado, quase totalmente, aí vai ser lançado no mercado, pela Império Sagrados, que virou, de dois anos e meio para cá, ou dois anos para cá, dois anos e pouco, uma startup, uma empresa, né, então é diferente. Mas a ES nasceu como um sistema de jogo próprio, algumas pessoas, quando eu vou falar, assim, mas ele foi copiado, eu disse, o que é, o que é cópia? Vamos começar por aí, né, o que é cópia? É difícil falar, naquele tempo, o que é cópia? Hoje, mesmo assim, o que não foi inventado ainda, que você possa dizer que não é uma cópia? É uma coisa que se discute muito, muito, né, mas o ES tem suas especificidades por um único motivo, né, o sistema de jogo, ele acompanha a evolução e a história do mundo, então, se a magia deixasse de existir Impérios Sagrados, você não teria lá, por exemplo, né, bônus de defesa mágica, não teria sentido, tá na ficha, não tem mais magia no mundo, então, ele tem essa nuance, que ele acompanha a evolução do mundo, ou as guerras, enfim, ele muda. Claro que, quando a gente fala de transformar um sistema de jogo para o mercado, né, para vender, vai funcionar um pouco diferente, o livro está lá, o sistema está lá, e isso aí. Mas, na Império Sagrado, sempre foi assim, enquanto mesa de jogo, né, ele mudou, tanto que o mapa também mudou, tanto quanto o Fire, você pega a Fire Mojo, pegada da primeira edição para hoje, bem diferente, ou, enfim, pega as regiões como Cormir, Cormontor, entre outras ali, que mudaram, mudou a condução do reino, ou a região, no caso, é que não tinha elfos, recebeu alguns elfos, enfim, o sistema, e esse ele foi acompanhando, e ainda acompanha, né, o modo que a mesa vai jogando, que a história vai sendo tecida. E de onde veio o nome Impérios Sagrados? Rafael, você se pergunta assim, você está testando a minha agilidade mental depois dessa idade, Rafael. Ele se chamava, primeiro, porque, como eu falei, a gente bebe, principalmente nos anos 90, né, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, quer dizer, ainda hoje, ainda muita coisa, mas, tipo, na época, ele era muito forte, né, então a geração Coca-Cola estava deixando ali, estava vindo outra geração, nós estávamos em outra geração, né, mas ainda é Estados Unidos que influenciava, tanto que ele chamava-se Holy Imperius, né, então, que era Império Santo, Império Sagrado, no caso, né, ou, enfim, e depois que a gente decidiu, não, vamos manter o nome em português, Impérios Sagrados, que é o nome, mais ou menos, que a gente queria dizer em inglês. Tá, bom, então, você contou, preparou para agora a gente falar da sua ida à Curitiba, né? Pois então. E aí, você se formou, e aí você, logo depois de se formar, vai à Curitiba, como que foi esse, por que ir à Curitiba? Eu vim à Curitiba primeiro em função do mestrado em Teoria Política, que eu chamo. O correto seria Filosofia Política, mas descobri que Filosofia Política tem uma contradição em termos, aí, então, eu chamo de Teoria Política, né, com um professor aqui na Federal do Paraná. Então, um ano, mais ou menos um ano antes de eu terminar a graduação em Filosofia, eu comecei a estabelecer um contato com a Federal aqui em Curitiba, no caso do Paraná. E comecei a fazer essa ponte, a querer fazer o mestrado, e começou a rolar o grupo de estudos, na época, claro, eu não tinha como estar aqui, mas eu sabia que no outro ano eu não teria, e decidi, quando terminasse a graduação, até fiquei mais um meio ano em Passo Fundo, mas não, passei no concurso até lá de professor de Filosofia, mas não não cabia mais a cidade, né. Algumas pessoas às vezes comentam assim, ah, mas tem a ver com a tua sexualidade? Eu disse, não, porque eu nunca tive questões com a minha sexualidade, nunca foi uma questão, um problema pra mim, e nem para as outras pessoas ao meu redor. A minha grande questão foi ter nascido filho de mamãe solteira numa cidade pequena, e isso foi uma questão bem grande, a sexualidade não, né. Só que isso é interessante falar, porque isso também reverbera, obviamente, no RPG, né, porque ainda tem um senso comum que paira, e que, dependendo de algum tipo de governo que as pessoas estejam vivendo em algum país que tem uma outra orientação no sentido referente às pessoas LGBT e mais, né, de lésbicas, gays, transexuais, travestis, bissexuais, não é, e todo o maizinho que vem a mais de intersexuais, de queer, etc, é meio complicado, mas não é o meu caso, porque eu sempre fui muito bem posicionado. Tem que eu nasci branco, né, com uma condição financeira, posso não ter nascido em berço esplêndido, não é, mas que tenho condições financeiras de me manter, ser tímido, etc, e branco, então isso também facilitou a ser bem aceito. E tem lugares que eu coloco hoje, que eu digo, olha, eu sou muito bem aceito onde eu chego, porque eu tenho uma aparência masculina, né, com várias assas, seja o que for masculino, seja o que for homem e mulher, que é uma boa questão, inclusive, não pra esse momento, mas não posso deixar de colocar, né, que conceitos falidos pra mim, de que é homem, o que é isso, né, enfim, cada um é o que é, e o que quer ser, o que vai ser, né, e eu acho que RPG também se mescla aí, porque todos os grupos de RPG que eu tive, sempre tiveram todas as representatividades de sexo e identidades de gênero, né, e sempre foi tudo muito fantástico, porque ao longo dessa trajetória, isso também com o Império Sagrado, também, hoje, enquanto empresa, me parece que o Império Sagrado, enquanto mesa de jogo, dessas narrativas sendo construídas, elas me impulsionaram também a vir pra Curitiba, porque tem uma força aí, né, de você tomar decisões, que você aprende com a personagem, com os personagens também. E quando eu vim pra Curitiba, foi um pouco difícil no início, porque é um povo diferente, mas fechado do que o povo gaúcho, pelo menos eu acho, talvez por ser gaúcho, não sei, e eu senti uma diferença, mas durou pouco, porque eu fui me adaptando, ficando, achei que ia só fazer um mestrado em Filosofia e Política, acabei fazendo um mestrado, aí fui fazer uma pausa, fui fazer uma outra graduação, aí fui pra fora do país, fiquei dois anos e pouco em Milão, estudando, tive câncer, no meio disso tudo, foi bem doido, foi bem complicado de lidar, depois voltei, muito doente, me recuperei, aí comecei outra graduação, né, enfim, a coisa foi se estabelecendo, e hoje, a Curitiba é uma cidade que cada vez mais, eu vejo que menos eu sairia daqui pra outra cidade, em função da vida estabelecida aqui, realmente eu gosto muito. Bom, então, vamos voltar aqui, porque vamos, vamos, Curitiba, aí, Curitiba, você fez o mestrado, você foi a Milão, você teve algum contato com o RPG nesse tempo, ou deu uma pausa, você estava sem grupo, né? Na verdade, o grupo foi assim, quando a primeira mesa se desfez, quando eu tinha, eu ia por 16 anos, o Vinícius, da primeira mesa, ficou mais uns, acho que seis meses, sete, em posse fundo, antes de ir embora, de posse fundo, me ajudou a montar uma segunda mesa, então foi a segunda mesa de Impérios Sagrados, então, eu fiquei sem jogar alguns dois ou três meses, montamos uma segunda mesa, e continuamos a história da primeira, não com os mesmos personagens, não é? Mas, por exemplo, Lucas joga ainda hoje com o Imperador, hoje o Imperador, James Helsing II, então, eu não, digamos assim, que tacitamente, aquele personagem do Lucas, então, o Lucas foi embora, eu vou interpretar o James eventualmente, na época, e, ah, eu quero ser esse Império, quem é o Imperador? Ah, o James II, como é que ele é? Eu tinha escrito, muitas coisas, eu, ah, leio isso aqui que você vai estar bem informado, né? Ah, eu quero ser um cavaleiro, então, quero, tipo, ajudar esse Imperador aí, imagina que eu dei o jogador, no caso, foi o Giovanni II, do Império de Zaurim, que o James Helsing II é do Império de Zaurim, que, aí, o Giovanni fez o Guiné-Ki-Bruckinac, nome complicado, Guiné-Ki-Bruckinac, né? Né? E que era um cara que seguia o James. Então, o Giovanni e o Lucas, eles nunca se conheceram, mas o James, o Guiné-Ki, sim. E, e a mulher, é muito coisa, eu falo que esse é o místico, só que, como eu disse pra mim, o místico não é nada transcendental, é o que tá aqui, né? Entre as pessoas, de Império Sagrado, que mesmo que você não tenha conhecido muito das personagens, você acaba assimilando o jeito daquela personagem, sem ter conhecido o jogador. É muito doido. Então, montamos a segunda mesa, ainda em passo fundo, antes eu vim pra cá, essa mesa durou, eu chamei de mesa de transição, né? Durou, acho que um ano e meio, dois, aí eu montei uma terceira mesa lá, e depois vim pra cá. Só que eu continuei indo pra lá, pra mestrar. Então, a cada 15 dias, eu descia de Curitiba, eu faço um, pra mestrar pra mesa. Só que, ao mesmo tempo, eu comecei a formar uma outra mesa aqui. Doido, né? E, automaticamente, a vida que também comecei, além de só estudar, trabalhar, não dava mais pra manter, ir lá, não dava pra passar um seguido, né? Não tinha mais como fazer isso. Comecei a montar mesa aqui, automaticamente, eu fui desligando a mesa lá. Claro, o pessoal de lá, vinha pra cá jogar o pessoal daqui, tipo, duas, três vezes no ano, assim. Então, a gente começava, ah, tal data, tal ano, se reunir, não jogar, reunir dois meses, né? E quando ia nas férias pra Passo Fundo, a gente jogava direto, direto, direto. Tipo, quando falo direto, digamos assim, eu chegava, Passo Fundo, o ônibus chega lá, geralmente, de madrugada, quatro, cinco da manhã, almoçava naquele dia, Dormia um pouco, almoçava, era 14, 15 horas, tinha gente lá, que com o tempo se torna gente muito próxima, amigos, enfim, pra me ver, falando pra me ver nada, vocês queriam me abusar pra jogar RPG, né? Vocês queriam, né? Não era pra me ver. E era pra jogar RPG, e jogávamos, tipo, e eu sou muito detalhista, eu não consigo jogar, vamos sentar todo mundo jogar. Não, pera, 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 tipo, você é um imperador, ou você é um guerreiro, ou você é um sacerdote, alguns personagens mais velhos, né? Não tem como eu colocar, pra você jogar com esse aqui, que vai começar o que tá começando. Não fazer, eu vou jogar separado com cada um, no dia de hoje, umas duas horas com cada um, colocar todo mundo no ponto X da história, pra todo mundo poder se encontrar, e ter sentido, sendo não no rock. Tem que ter sentido, né? E aí, a coisa foi fluindo. Aí, eu tive em Curitiba, acho que, quatro meses de S, vai fazer 15 anos que eu tô aqui, né? Então, eu acho que foi quatro meses de S, três ou quatro, e hoje, aí o Lucas queria voltar a jogar mais efetivo, ele jogou um tempo sozinho, não é? Jogar mais efetivo, a gente formou a mesa online do Império Sagrado, ainda não, a gente não tá transmitindo isso ainda, porque, e S hoje tem a pegada livre, né? Ok, mas como tem uma parte mais business, então a gente tá preparando, pra mostrar pro público, como é que é um jogo de S, né? do Império Sagrado. Essa ida pra Curitiba, essas mesas simultâneas, foi na década de 2000. 2000 por aí, aham. 2000. E aí, quando você vai pra Itália, você vai pra Milão, você deu uma pausa, como que foi? Bom, quando eu fui, já tinha, né, já tinha Skype, entre outros, a gente começou a jogar online, com a mesa de Curitiba. Não foi com a mesa de Passfundo, né, com os remanescentes lá no caso. Foi com a mesa aqui de Curitiba, que a gente começou a jogar online, só que tava em Milão. Só que lá complicou muito, porque eu vim de um ensino aqui, de faculdade, de graduação, que é muito diferente, a gente vai ver um baque gigante lá, né. Então, livros, assim, que eu demorava o semestre inteiro pra ler, pra discutir, lá era de uma semana pra outra, de uma aula pra outra, você tinha que ler, discutir, fazer artigo, apresentar, e às vezes, obviamente, na língua em italiano, ou às vezes em alemão, e aí já era mais complicado, eu estudei, assim, formei em italiano, tanto que muitas pessoas falam que em inglês, mas em segunda língua, Mas nunca formei em segunda língua. Tem o italiano, o espanhol, e depois o inglês. Então, não tem essas coisas, não funcionam comigo. Eu amo italiano, amo. Aprendi porque eu gostava, acho uma língua bonita, sonora, né, e alemão, não aprendi direito, confesso, não aprendi direito, não aprendi alguma coisa que outra, assim, tipo, mais leitura do que falar, nunca me interessei muito mesmo, e tive muita dificuldade lá, então eu já marcava os jogos uma vez no mês lá, em que tinha jogo, mas uma vez no mês. Então, mesmo com todas as turbulências, exceto no período que eu estava em fase crítica do câncer, uns seis, sete meses, aí não conseguia julgar, não conseguia mestrar, né? E você tem a fase crítica lá, você estava lá, eu comecei lá, porque eu descobri lá, eu descobri lá, e levei um baque, né, e aí estava concluindo o mestrado, e levei um baque, e não tinha o que fazer. Tipo, o médico, imagina, longe daqui, não tem, não sou cidadão italiano, né, não tenho segurança, tipo, uma coisa é você ficar doente por um, bateu um caminhão, bateu você, você fica doente por isso, é uma outra coisa, que você tem um problema de saúde fora, encontra vários entrados, assim, na cidadão, você vai pagar, se você paga, beleza, mas eu não tinha condição de pagar algo exorbitante, né, que é o que é cobrado, normal, tipo, eu acho que você paga o sistema privado, normal. E aí eu tive que vir pra cá, um dos últimos dois meses de vir pra cá, foi uma decisão bem difícil, na verdade eu protelei, devia ter vindo, hoje a hora eu devia ter vindo uns três meses antes, assim, mas protelei, disse, não, não deve estar tão grave e tal, e cheguei aqui, pensei, vou empacotar, não empacotei, mas quase, sim, por ser teimoso, né, filho único, birrento, teimoso, né, eu vou ficar, vou ficando, e foi difícil, aí eu passei em um período bem complicado, seis, sete meses sem jogar Império Sagrado, eu dou risada, né, porque, né, a pessoa acha que vai falar da saúde, não, vai ser bem difícil, vai ser jogar RPG, seis, sete meses, né, foi difícil, né, a gente brinca muito, a gente fala que, quando alguém vem jogar Império Sagrado, hoje é bem difícil ter gente nova na mesa, né, porque já são oito jogadores, né, que ao longo dos anos, eu falo, vocês não cansam, não, eu brinco com isso, vocês não cansam, não, eu digo, Lucas, assim, 25 anos que eu jogo com o James, não cansou? E depois, então, eu até tentei ter outro personagem e esse, mas não rola, é que é o James, né, ele é a batalha da deusa, imagina a deusa decepcionada comigo, né, e foi um período bem crítico, sem jogar RPG, e melhorando de saúde, claro, até que depois comecei a jogar, e aí, e aí, nós fizemos um acordo, alguns jogos atrás, né, que a nossa meta de vida agora, é, eu tá lá com 100 anos, o pessoal falou que eu vou chegar aos 100, eu disse, eu não sei como é que vai ser se eu mestrar até os 100, né, eu digo, mas, se eu mestrar, aí a mesa inteira fez um acordo que nós todos vamos morrer juntos, aos 100 anos, ou 120, que é uma meta boa, o pessoal falou, ele vai estar, é porque, ó, né, tá junto, né, de tão forte que é essa ligação que a gente acabou criando, né, que eu acho que acaba passando para os romances que eu escrevo também, porque são romances baseados nas mesas de jogo, ou seja, eu falo que são personagens reais reais de uma história real. Bom, enquanto você foi para Curitiba, você foi para Itália, você voltou a Curitiba, e, né, se recuperou, e retomou Império Sagrados, você escrevia os romances já, ou não, só jogava, como que era esse processo? Bom, o primeiro romance, que é o Sombras de Terceira, eu escrevi quando eu tinha 16, acho que em um ano, um pouquinho eu terminei ele, e guardei, como eu disse depois, o Douglas viu, mandou lá, o Kindle, e, quando eu recebi de volta, eu recebi uma boa colocação, eu, legal, me gostei, aí eu estava, comecei a jogar com, eu já jogava com um personagem chamado Jeremy Javier, vou dar risada, para quem joga ES, obviamente vai entender a piada, como ele nunca viu ES, não vai entender, mas o Jeremy, ele é um personagem que ele, o nome verdadeiro dele, é a Monserrat, que ele é filho do deus Arute, só que ele, em vez de assumir o trono do pai, ele nunca assumiu, porque o pai, que é o deus Arute, falava que o primogênito dele, que é o Monserrat, ia ser um demônio, ia ser um destruidor de mundos, e que ele tinha que matar essa criança logo quando nascesse, né, Arute nunca conseguiu fazer isso, porque, até tem um livro chamado Primogênito do Sol, que eu não sei, tem aí, né, ele nunca conseguiu fazer isso, e, o Jeremy, tipo, nunca assumiu o trono, então o Jeremy é um deus sobre a terra, era o caso, né, não vou encurtar o caos, mas, enfim, e nunca assumiu o trono, então ficou tipo um deus vagando na terra, só que no Império Sagrado, tem leis, rígidas assim, mágicas também, que você não tem como, tipo, ser uma divindade, ficar vagando na terra, porque você vai sofrer magicamente, você foi feito o teu corpo para habitar o plano divino, não o plano terreno, então vai ter coisa que vai ser complicada, né, para você manter, e foi isso com o Jeremy, o Câncer, a Monserrat, ele fez genocídios, fez, literalmente, assim, explodiu um planeta, bilhões, bilhões de vidas, depois testou a força dele em outro planeta, tipo, sem remorso algum, nunca, eu não sou, tipo, de mestre, que faz, tipo, a jornada do herói, né, isso não tem, não existe Império Sagrado, esse modelo não existe ali, então você não tem, assim, porque a jornada do herói é muito, obviamente, grega, né, vem a questão da, questão do caos, que assume a vida daquele, daquele herói, né, e que aí acontece, tais e tais fatos, que ele tem lá, a ascensão, o declínio, e depois uma certa volta, né, que é o herói, né, só que os heróis gregos, não tem um bom fim também, era com os arrancos olhos, né, entre outras coisas aí, né, não é um bom fim, assim, mas enfim, aí, o Jeremy, então, comecei a jogar, jogava coisa desde os meus 17 anos, que também eu falo que a psicanálise, né, funciona, eu fiz esse personagem tão, tão difícil, tão amargo, meu avô faleceu, quando eu tinha 17, e aí, obviamente, na época, eu não vi muito tempo depois, onde é que nasce o Jeremy, desses sentimentos aí, né, de conflito mesmo, né, e, passou muito tempo jogando com o Jeremy, tal, sempre, eu jogava assim, em IS, porque deu vida em mestrado em IS, e o Lucas também, então, eu sempre pude jogar em Império Sagrado, né, com os dois mestrando, muito pouco, aqui vai uma reclamação, muito pouco, eu começo, às vezes, anos inteiros, ah, mestrei duas aventuras, né, que a gente chama de evento, dois eventos e tá tudo bem, não, não tá tudo bem, né, não tá, mas ok, né, vai uma reclamação aí, mestre também quer jogar, né, e aí, joguei muito tempo, e, e a gente sempre joga coisas na Império Sagrado, assim, tipo, nunca é nada óbvio, por quê? Ah, personagem conheceu outro personagem, tipo, e vai se apaixonar, será? Né, será que vai se apaixonar com outro personagem? Quem entra jogando assim, ah, eu não acho que, gente, aqui não tem isso, aqui é o dado que resolve, aqui é dado e porcentagem, tem uma tabelinha que a gente vê, sim, não, talvez, né, interpreta isso, se desafia e interprete, jogou o dado, no caso do Jeremy, quando o Yuri na Link começou a jogar com o Andrus, que é um sacerdote, que foi pego roubando numa igreja, pensa sacerdote, roubando a própria igreja, pensa que sacerdote, né, e ele conheceu o Jeremy, aí eu, assim, aí o Yuri lembrou dessa, que ele começou a jogar em Pérez Sagar, e disse assim, ah, não tem a tabelinha lá de paixão e tal, pra se desafiar? E eu, eu fiquei muito sério, porque eu disse, ah, eu não quero, eu pensei assim, ó, eu não quero o Jeremy, tipo, não rola com o Jeremy, tipo, nada a ver com o Jeremy, o Jeremy é um genocida, tá nem aí, talvez ele ame, eu pensei, ah, o Jeremy é até tá bom, é o fuma vez, né, tipo, não tem nada a ver com o que não é vibe do Jeremy, né, aí tem o que a gente chama, né, obviamente de a falha crítica, que no dado de porcentagem, é 100, pra nós é uma falha crítica, quando eu tirei o dado, que eu olhei e fiz assim, o Jeremy é praxão, pelo outro, eu, eu fiquei, eu fiquei, um bobo ladão, aí o Yuri foi tirar o porcentagem dele em relação ao Jeremy, falha crítica, aí eu pensei, enquanto o Jeremy, né, nunca senti isso, isso é uma ameaça pra mim, o que eu vou fazer com isso? Eu vou matar ele, eu matei o Andros, matei, matei, fui lá, matei o Andros, onde é que deu errado? Ressuscitaram ele, aí quando ressuscitaram, eu fiquei assim, eu digo, esse é um homem forte, não era um homem forte, era um nível, tinha um nível, tipo, eu fiquei assim, é esse homem forte, né, que eu, e fiz um teste de compreensão, que noério sagrado você tem compreensão, né, que não é a mesma coisa que sabedoria, ou outros atributos aí, sendo um pouco diferente, e tirei na compreensão, um, que é uma falha crítica, aliás, tirei 20 no dado, que é uma falha crítica, o Jeremy, eu pensei, nossa, Deus, que é outro Deus, não sei o que essa criatura é, vamos deixar que eu vou ficar por perto, né, para eu cortar a história, essa história ficou tão forte, que o Jeremy e o Andros, isso está no livro Meninos do Solidão, que veio nessa história, tiveram filhos, se casaram, e hoje, são referências, inclusive, quando os dois estão jogando, quando eu estou jogando eventualmente com o Jeremy, né, e o Andros, é uma coisa muito forte, né, que é referência de interpretação, porque eles têm um casamento chamado consanguíneo, que você compartilha o que outro pensa, você não pode mentir e tal, né, pensa em um casal que não possa mentir, eu imagino muitos casais, eu digo, não, mas eu não minto, imagina as pessoas em casa, eu não minto para você, quero causar discórdia assim, imagine um casal que não foi mentir, assim, o quê? Mundo mágico e tal, compartilhando sangue, quando eles se casaram, o Jeremy e o Andros compartilharam a dignidade do Jeremy, então o mundo se tornou um deus, aí a história ficou muito massa, e deu origem ao livro Meninos do Solidão, que hoje é lançado pela Cota Editorial. Eu tenho uma dúvida, dentro desse processo de jogo, que o Império Sagrado, deu origem a uma série de livros, mas vocês jogam essa ambientação também. Os livros são criados a partir dos jogos, os jogos são criados a partir do livro, quer dizer, às vezes aparece um personagem, você fala, caramba, eu quero usar esse personagem para fazer isso, só que você não pode, o RPG, como você falou, não é decisivo, não é definitivo, então você não tem a certeza, você jogou, qual a chance de tirar dois críticos em DC em seguido, né? Então, assim, é aquele tipo de coisa que o RPG tem uma aleatoriedade que, de certa forma, talvez possa ir contra o autor, né? Ou isso que ocorre. Porque, às vezes, o cara fala, não, não queria que fosse isso, eu já tinha pensado, como que funciona? Você, autor, como que você lida com isso? Te afeta? Você respeita o que ocorreu na mesa? Ou você direciona para... Como que é isso? Tem uma coisa muito importante, assim, que é engraçado, contar uma história sobre o ânus de Jeremy, né? Quando o Jeremy engravidou, porque foi o Jeremy que engravidou, tipo, a história foi que, por nenhum motivo, ele se disfarçou de uma mulher, só que para entrar no lugar, tinha que ser uma mulher, de fato, completa, que teria que ficar nua, não adiantava só disfarçar o rosto, né? Enfim. Não adiantava só travestir-se nesse sentido de jogo, né? E aqui, respeitando todas as mulheres travestis e trans que existem, né? Mas, dentro daquela história, daquele contexto, não adiantava só o travesti, no caso, a face e tal, não. Tinha que entrar numa tribo, tinha mulheres, tinha que ser uma mulher com... Uma mulher é com uma genitália ali, feminina no caso, né? Como disse, não, quer que seja feminina, né? E eu peguei lá, enfim, não vou explicar todo o rolê, que foi um rolê, que foi dois jogos, só consegui fazer isso, e só que naquele tempo, o Anderson e o Jeremy já estavam, acho que parece uma casagem, já estavam se relacionando, e foram ter as suas relações, enquanto o Jeremy estava, né, com uma mulher, com um útero. E aí, de novo, o Yuri, né, que eu falo o quê? Né? O Yuri, disse assim, será que o Jeremy gravida, e eu? Eu disse, não, isso não vai acontecer. Aí eu brinquei, só se tirar 100% nesse dado, que nem em 99, isso não existe, né? Adivinha? Adivinha? Tu fica o dado, eu olho e faço assim, eu disse, não, eu disse, é impossível, isso não está, a gente já estava quase um ano jogando com os dois, isso não está acontecendo. Eu disse, eu, eu, e é uma coisa muito, parece que o Jeremy tomou, o Christian, né, e eu disse, isso não está acontecendo comigo. Eu disse, não, isso não está acontecendo comigo. Eu disse, é inconcebível. Eu disse, todo esse peso do inconcebível, o mundo medieval, nada passa pela cabeça da criatura, né? Tipo, não. Aí eu disse assim, eu digo, não, só se, só se você também, pela ligação mágica, tiver um sucesso, ou um erro crítico no caso, né? Adivinha? O Yuri vai lá, joga o dado, tira 100. É assim, ó, eu acho que a coisa mais, eu lembro que eu falei, chega de jogar hoje, não quero jogar esse negócio, não gosto mais do RPG. Eu falei, você está estragando o meu personagem, eu falei, você não prega que é RPG livre, que tem que se desafiar? Ele, então, eu lembro que eu parei de jogar, fiquei pro caço mesmo, parei de jogar, a gente foi embora, fiquei, não, ele estava mais calmo no outro jogo, aí o Yuri, porque o Yuri é a boca santa, disse assim, para saber da criança, que engravidou, é um, dois ou três, eu, eu falei, é um dado de quatro menos um, ele vai lá, muito, fui eu, eu que joguei, tirei, que ficou deu três, ainda bem que era menos um, né? Gêmeos, aí nasce a Tares e Dôminos, né? Que são o Andros escrito, assim, porque o Andros é uma pessoa muito terrível, muito difícil, é um sabedoria muito corrupto. Mas aí, como que você, isso daí afetou a sua, a sua, os seus planos de escrita? Sim, por quê? É aí que vem, né? Quando eu comecei a escrever, a Tares e Dôminos já tinham nascido, então a gente já estava jogando uns dois, três anos ali, né? Ele já tinha nascido, tudo mais, e foi muito massa interpretar tudo isso, ir atrás, né? De entender como é que eram os meses de gravidez, o que que era, foi estudar para interpretar em jogo, sabe? E é muito engraçado contar isso, que uma vez uma personagem perguntou para o Jeremy, assim, eu já cheguei na literatura, né? Ele disse assim, mas Jeremy, você sempre quis ser mãe? Eu lembro que eu respondi assim, eu digo sim, aos dez anos eu olhei para o meu pênis e pensei, nossa, eu quero ser mãe. Ele, não, né? Você é idiota. Tipo, né? Sem sentido, essa pergunta, não. E esse é o Jeremy respondendo, não, né? E aí, para escrever. Quando eu comecei a escrever, de volta, né? Porque, se não soube de agradecer, eu quis fazer o mais perto possível dos jogos finais, e eu já tinha descoberto que era impossível fazer isso, pelo menos eu não consigo, porque teria que ser só uma transcrição do jogo, e não criar uma literatura, que ao meu ver é o que eu faço, né? criar, que não é uma cópia, porque tem que adaptar muita coisa para um livro. Se no caso de ES, cada personagem, ou, de repente, em geral, cada personagem tem uma história, eu teria que contar todas as histórias primeiras, para depois chegar, é impossível, não dá. Então, tem que ser um outro jeito, uma outra maneira do que aconteceu em jogo, e nem sempre é o que aconteceu. Geralmente, não é o que aconteceu, não é daquela maneira, né? Eu preservo algumas coisas, né? E hoje, em ES é muito forte o pessoal pedir para que eu escreva sobre a mesa, ah, a Cris quer ver um personagem imortalizado, né? Muitas pessoas me perguntam assim, mas os copyrights como ficam? É o Cris que escreve, são dele. Há um acordo, hoje escrito, que é aqui, você sentou para jogar, isso não importa, a pessoa, quanto tempo ingresse, é registrado isso, que não, que cedeu os copyrights, porque quer escrever a sua história, pode escrever, faça o que você quiser, para publicar em nome de ES, né? Tem que haver documentação, tudo certinho, hoje é marquete de estrada, é toda aquela coisa, né? Que a gente precisa de advogado, etc. É como funciona mais ou menos, acredito que no Tormenta, né? Acho que a Karen publica em nome do Tormenta, etc. É o mesmo processo, né? E é alguma coisa, mas não é a mesma coisa, porque eu não consigo só fazer, eu preciso criar, preciso fazer diferente, né? E cada livro tem a sua especificidade, né? Só que, assim, O Sombras do KDC, O Mirílho de Solidão, O Clamor Élfico, Contos Imortais, e o Narrativas Interrompidas em Memórias, esses quatro, pertencem à Era Passada de S, né? E a Era Nova está vindo agora, esse ano, a partir do lançamento do Primogênito do Sol, e da linhagem da justiça, que vai vir a seguir. Bom, você foi transcrever, né? E isso me faz pensar, a gente poderia, então, entrar na discussão do seu mestrado sobre RPG e literatura, etc. Como foi, assim? Você pensou num projeto, porque você já tinha feito mestrado, você já tinha, já teve essa realidade acadêmica, mas aí por que você faz isso assim? Quero falar RPG e literatura. É, aí, e aí vem, aqui, agora nem sei mais pra cá, vem a sua pessoa. Foi a partir dali que, aí até eu fui recuperar depois, o e-mail do Lucas, né? Mas, quando eu passei no mestrado em teoria literária, uma colocação também bacana, eu passei com o projeto chamado A Arte e Literatura, acho que o jogo, como Arte de Ficção, uma coisa assim, que até transformei depois do mestrado em um livro, foi um romance, mas, enfim, eu passei com, então, todo voltado pra questão do RPG, pra investigar se o RPG era ou não literatura. Literatura, talvez, não canônica, claro, né? Que a gente tem essa questão do cânone, eu já falo, cânone pra quem, né? Quem inventou o cânone? O que é o cânone? Enfim, tem várias respostas aí, né? Que é interessante a gente falar, porque acho importante falar que, geralmente, no cânone, no cânone, não estão as, a literatura LGBT+, a literatura negra, preta, tem muito racismo ali dentro, tem muito LGBTfobia, etc., então, esse, pra mim, é um cânone que eu prefiro ficar bem afastado, né? Eu lembrei só que alguns anos atrás, acho que, sei lá, uns 15 anos, talvez, não lembro, que teve a grande discussão do livro do Harold Bloom, que ele falava do cânone, e foi, meu, é só europeu, eu, 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 porque existe isso ainda, as pessoas têm isso ainda aqui, mesmo morando no Brasil, tem as pessoas que falam que tal marca é melhor que outra, não, porque ali é, não existe isso, não existe marca, né? Mas, enfim, existe marca pra vender, existe algoritmo aí pra fazer a gente comprar, mas não existe, né, o cânone do RPG que é melhor, etc. E quando eu me interessei, eu comecei a, a me interessar numa pesquisa de, de home play game, voltado também pra psicanálise, que eu já tava, eu tinha terminado a formação, já tava atuando na área, fazia algum tempo, e comecei a olhar nesses contextos todos, e aí descobri um grupo de estudos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, em Porto Alegre, que o pessoal começou pesquisando RPG na graduação, e já tava no doutorado pesquisando RPG e continuavam jogando, e nos artigos dizia assim, e continuamos apenas experimentando RPG até hoje, né, anos de estudos, tipo assim, já era jogador de RPG, né, e cada vez fui me apaixonando por pesquisar, fazendo as fontes da literatura, tentei justificar RPG pelos espaços vazios, pelo conceito de espaços vazios, não deu certo, porque é outra coisa ali, né, tentei fazer como uma questão de criação, não deu certo também, porque não fecha com a ideia, e aí foi surgindo problemas, vários problemas, inclusive de, da banca, um pouco antes, quando eu terminei, eu fiz um, eu fiz a minha dissertação, em um ano, acho que um ano e um mês, já tava pronto, e aí a emerantadora, na época, disse assim, ó, Cris, nós estamos com dificuldade de uma banca que vá aceitar esse trabalho dessa forma, eu acho que você devia deixar esse trabalho no Sanjibay, e começar a pesquisar outra coisa, só que não foi uma orientação, tipo, tá tudo bem, né, eu deixo nas tuas mãos, foi, não, você vai fazer, eu não gostei na época, né, fui, tipo, não gostei no sentido de, conversei, olha, não é o que eu queria, etc, mas entendi o porquê, porque eu precisava terminar o mestrado, fazendo, estudando uma obra, né, da literatura, em geral, e fazendo uma teoria literária em cima da obra, e eu não tinha como fazer isso em cima do RPG, não havia como, porque mesmo que eu pegasse obras como, por exemplo, assim, alguma coisa criada por Poco Tormenta, ou histórias baseadas em jogos, etc, né, esses livros, né, não, não, não tinha como ser, não tinha como ser feito uma teoria literária, da forma que o programa queria na época, e foi bem difícil esse processo, né, de eu aceitar isso, e pesquisar uma outra obra, e acabar encontrando outro caminho, pós-mestrado, para poder lançar, e aí foi engraçado, aqui, pós-mestrado, que eu também dei com outra, um estudo no, estudando sobre as questões de sexo e gênero, no livro, O Bom Crioulo, do Adolfo Caminha, que eu falo que tinha uma crítica, que de bom crioulo não tem nada, né, que o Adolfo Caminha era um abolicionista, etc, ao meu verbo de fazer uma grande crítica social, e de fazer uma crítica também ao que se entende por identidade sexo e gênero, foi muito difícil, porém, tive todo o apoio do programa, depois que eu terminei para lançar e fazer, e continuar os estudos em cima do RPG. E aí, onde é que entra a questão de você, Rafael, do Douglas? Quando eu passei no mestrado, em dezembro, acho que foi em janeiro, já fiz um pedido que eu queria fazer um grupo de estudos, para poder estudar RPG, e foi, fiz o pedido formal, já estava, tipo, resgatei a questão de estatuto, acho que na minha mente, formalizei lá direitinho, também já, acadêmico, assim, passou, o programa aceitou, e eu, aí, já estava conversando com o Douglas, assim, Douglas, os caras disseram, eu vou ir para aí, inauguro o grupo, e vou me tornar padrinho do grupo. Nossa, fechou. Em março, o Douglas veio. A gente veio para cá. Em que ano que foi? 2014, 2015, por aí. Mais recente, assim, né, mais recente do que os 96, né. Aí, ele veio para cá, a gente formou o grupo, foi bem bacana, durou um ano e pouco, esse grupo de pesquisa, né, porque ele tinha começo, meio e fim. Aí, eu fui bastante, a São Paulo, bastante mesmo, e foi nesse período, né, que a gente tomou contato mais forte, daí ele começar a me falar de uma empresa, falar de startup, porque ele falou, eu pouco conheço, mas olha aqui, tem muita coisa nova, né, não tem nenhuma startup literária, assim, assim, e a gente foi formando, me ajudando, a questão do Sobretos, a DCB um pouquinho antes, né, mas também, e o Milênio de Solidão, eu mandei para ele. Quando ele deu o Milênio de Solidão, ele disse assim, o Sombras é legal, mas o Milênio de Solidão é inovador, porque, olha, e ele disse, não é pela questão do casal LGBTI, ou coisa assim, que está dentro, ele falou que isso não se aplica ali dentro, é um casal, como qualquer outro, mas a história deles é muito forte, né, a família, ele é um núcleo familiar, as guerras, a relação com o Império, com esses outros personagens lendários também, e esse o Jeremi, que sai lá de um lugar de genocídio, para se tornar mãe de família, né, tipo, cara, ele falou assim, bum, na cabeça, né, como é que você interpreta? E aí, teve um momento que ele disse assim, me testando, eu falei, hoje não sei quem foi me testando, esse VNS, aí tem todo um rolê em relação a isso, né, de me provar, ele disse, não, 80 mil reais compro, aí eu disse, ah, fiquei pensando, né, tipo, né, tá, aí eu dei, toda uma situação, todo um rolê, para ele provar, por a mais bem, esse Cris, não tem preço, você é o capital intelectual, e o conteúdo vale muito mais do que isso, agora tem que produzir, tem que trabalhar, tem que formalizar, etc, etc, né, e aí que vem o Império Sagrado, enquanto startup, vem desse período aí, mestrado também, enquanto eu estava escrevendo o Milênios de Solidão, que saiu primeiro, né, pelo Kindle só, e depois, né, o ano passado, em 2020, em 2020, a cota de editorial comprou, os copyrights do Milênios de Solidão, e hoje a cota de editorial que detém os direitos dos copyrights. Vixe, é, é um baita de um rolê, né, é um processo que, e, mas você, você tem um, tem um, tem um livro, né, sobre RPG Educação, na Amazon, desculpa, sobre RPG Literatura, Tem, e o que é, é aquele texto que você escreveu em um ano e, um ano e pouquinho, em 13 meses, 14 meses, isso, é, o nome do livro é, a literatura RPG, a arte como um jogo de ficção, porque eu considero RPG uma arte, né, e uma arte capaz de mudar vidas, apaixonante para mim. Mas não literatura, é uma mídia específica. Essa é uma seara legal. Aí depende do que a gente entende por literatura. Aí, aí eu acho que é um outro rolê, tipo assim, porque eu, eu, eu não consigo, eu não consegui provar que ele é literatura, no meio daquele campo de investigações que eu tenho em mãos. Mas eu não cheguei à conclusão de que ele não é literatura, né, quase uma pegadinha de lógica aí, né, não é porque uma coisa não é, que ela, ela pode não ser em relação ao quê? A gente está procurando em relação ao quê, né? Mas, mas aí entra que as, as obras mais interessantes são as que expandem, não as que fecham, né? Ah, então, e aí, e aí que vem você, porque essa frase não é gratuita. Quando eu estava nesse rolê, assim, com o Douglas, né, ele disse, Cris, vou te mandar o contato aqui, Rafael, né, assim, sabe que ele falou assim, eu conheci há muito tempo e tal, eu confio, né, ele é um guri finíssimo, sabe, muito legal, teceu elogios, né, enfim, vou ficar rasgando cedo aqui, mas teceu elogios, só que foi bem em novembro, quando eu comecei a me maranhar, queria terminar primeiro, para submeter a uma, quem sabe, uma revisão, alguma coisa assim, na minha orientação, e aí eu sei que em fevereiro, março, veio a negativa, aí eu disse, poxa, nem vou falar com a Rafael, porque não deu boa, né, não deu boa, e depois, resgatando o meio do Douglas, já, acho que um ano, um pouco depois, que daí, mais, acho que mais até, foi em 2018, não me lembro, que aí eu fui te procurar, principalmente, porque o Douglas falou, olha, Cris, se você tem dúvidas sobre isso, tem uma pessoa, ele falou, né, tá lá no e-mail isso, é a pessoa que vai conseguir te ajudar, acho que é o que é o Rafael, que sabe o caminho disso aí tudo. E, bom, é, o, isso, eu acho muito legal você trazer essas histórias, porque, é, é curioso que as vezes as pessoas não conheceram o Douglas, ou quem não conheceu, assim, uma das coisas que mais me impressionava, era essa capacidade dele, de, sentar com garotos de 14 anos, e passar a tarde inteira conversando, e, e a gente sai, como, de igual, né, então, assim, esse, isso era uma questão muito marcante nele, assim, ele sentava, batia papo, ele tava no encontro nacional de RPG, ele parava pra bater papo, e, enfim, é, você, é, mais algumas perguntas, tá, é, dentro dessa lógica, vocês, você chegou a jogar live action de vampiro, vocês chegaram a fazer, ou não, quando jogou, como foi? Eu joguei em meados dos anos 90, também, live action, depois não joguei mais, em Passo Fundo mesmo, em Passo Fundo, tinha um grupo do Paulo Henrique, especialmente o Paulo Henrique, na época, hoje não tenho contato nenhum mais, tipo, né, foi com uns anos, assim, ele, que eu conheci, acho que um dos melhores mestres de vampiro, na época, assim, daí, pessoal, nós que morávamos na cidade interior, era aquele que você conhecia, né, eu falei, pois é, deve ser isso, mas, tipo, pra mim era muito legal, ele realmente, ele respeitava o que o cenário era, porque tem uma diferença, que você for ler, tem um, um, um D&D é mestre, vampiro não é mestre, é narrador, é outra coisa, e eu sou bem chato nisso, e gente, o que que tem o sistema de zanismo, vamos respeitar isso aí, né, aí eu sou, sou desses aí, eu não fico advogando regra, eu sou advogado de regra, mas também não é casa do pai João, da mãe Joana, não, tipo, o que que tá dizendo aí, né, porque tem um sentido no sistema, e eu sempre falo, gente, presta atenção no sentido, que o sistema fica mais fácil de você entender, inclusive, pra poder narrar, mestrar, etc, né, tanto que no Império Sagrado, chama-se artífice de lendas, não é nem mestre, nem narrador, por quê? A função de quem tá ali, conduzindo, com várias aspas, o jogo, dando alguns elementos, é tornar aquele que tá sentado ali, enquanto jogador, que nós chamamos de protagonista, ou seja, dar o protagonismo, pra tornar aquela pessoa uma lenda, dentro do Império Sagrado, que demora, obviamente, nem esse algum tempo, alguns anos, às vezes, né, e, quando eu comecei a jogar lá em Etion, foi nesse grupo, com o Henrique, que foi numa chácara, eu lembro que foi numa chácara isso, né, era na cidade de Coxilha, que eles tinham uma chácara, a gente ia pra lá no sábado à noite, clássico, né, sábado à noite pra live action, assim, né, aí toda uma ambientação, tinha vela, aí o pessoal vestido mais de preto, sabe, por causa da noite, não é, tinha umas piras, assim, eu confeccionava, às vezes, uns bastões, assim, com papelão e tal, que eu jogava com Ventrue, né, então tinha todos uns, uns boletos muito massa, assim. E, nesse sentido, o seu grupo, aquele seu grupo, primeiro grupo, né, eles ainda continuam jogando, ou não? Do grupo, quem joga ainda, é, o grupo, aliás, vamos começar, né, O grupo começou, então, comigo, né, uma artífice de lendas, né, porque a gente chamava só de mestre, né, hoje, com os anos, a coisa foi mudando, com o Lucas jogando com o James Nelson em segundo, com o Cryfe, que era interpretado, né, pelo Vinícius, e o Zírio Zodá, que era interpretado pelo William. Com os anos, o Vini jogou mais em uma mesa, depois ele parou, e o Lucas continuou jogando, parou por um tempo, por uns 5, 6 anos, voltou a jogar, de forma online, que ele mora em Londres hoje, e o William também, acho que mora em Londres, ou na Alemanha, o William não resgatou, não jogamos mais, e depois, em alguns anos, para cá, o Lucas tem jogado efetivamente, né, então, da mesa original, original, o que continua jogando efetivo, assim, parou duas vezes, foi o Lucas, mas continua jogando ele, jogando com o James, e ele tentou jogar com outro personagem, mas na IS teve, em 2017, um evento chamado Singularidade, que mudou tudo, 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 inclusive, feito com a mão de Andros, eu não sei, não presta, né, aí eu pergunto para o Jeremy, mas ele é corrupto, o Jeremy, é, mas Jeremy, você está casado com ele, que ele sustenta a casa dos filhos, então está tudo bem, está tudo certo, e aí, é, é, aí, não, é um argumento, é um argumento, né, porque eu falo assim, no RPG, porque eu só pergunto, como é que eu vou jogar com o Jeremy hoje, eu, olha, fazem quase 10 anos que o Yuri joga, que, que, aí, tem coisas de papel social que você assume, e que no mundo medieval é mais difícil ainda você fazer uma coisa tão diferente, né, no império, império ditário, império mais machista, né, então mais complicado, tipo, o Jeremy teve a Thales e o Domus, o Jeremy é a mãe, e a Thales e o Domus chamam ele de mãe, né, ele disse, poxa, eu nasci de você, você é minha mãe, né, apesar que agora a Thales e o Domus estão com quase 10 anos, o Domus chegou e disse assim, mãe, como é que eu nasci? Aí eu olhei para ele, ele disse, nasceu de mim, ele, não, mãe, nasci de você, muito fraco, eu quero nasci de um boi, e eu, Domus, boi não tem filho, quem tem é vaca, e ele, mãe, você é um homem, eu, porque eu lhe entrei, eu disse, eu disse, eu fazia morir para ele me desafiar, e ele, mas, ué, eu digo, não quero saber, né, assim, e aí, eu tenho que fazer essas piadas, gente, não me aguento, eu vou muito assim, sabe, eu não me aguento, né, aí, nesse rolê todo, eu me perdi, eu me perdi, Rafael, totalmente, eu vi que o, que o, o Cassaro, né, na, na, no time, eu me perdi, eu me perdi, eu fui para a IS, fiquei lá e me perdi, Rafael, onde é que eu estava mesmo? Não, é, a gente, a gente estava falando, né, desse, desse processo, do, do, do pessoal que, que jogou, que parou, né, e, e aí você falou, né, de quem parou, de quem continuou, e aí eu acho que você estava tentando de algum, é, dos antigos, né, o Lucas continuou, então, jogando, tentou jogar com outro personagem, não se adaptou, né, hoje voltou a jogar com o James, segundo, né, hoje não, há algum tempo, né, cinco, seis anos atrás, e, tem uma coisa muito doida em essa, que é mesmo quem, a gente tem um grupo, né, de Watts, né, quem não tem grupo hoje, mas, dos mais, dos mais velhos, da mesa atual, enfim, que, tá lá, falou que tem a velharia, assim, né, né, eu brinco que esse teve vários mestres, né, vários artísticos, né, sou mestre mais jovem, o pessoal disse, que eu sei o único, 25 anos, digo, pois é, né, e que o pessoal sempre tá interessado em saber o que aconteceu com o meu personagem, né, que você tá fazendo um livro sobre o meu personagem, se eu não, já passou em esse, sei lá, sei lá, nem sei, quase 200 jogadores na mesa, eu acho, no nome desses anos, 25 anos aí, e, tipo, não tem como, é muita gente, né, não tem como, não dá, mas todo mundo sempre quer saber, assim, ah, o que aconteceu com o meu personagem, como é que tá, o que aconteceu, tá lá, tá vivo, e a pessoa diz, tá vivo, né, que eles dizem, olha, passou algum tempo, se é humano é mais complicado, né, é ou foi e ainda vá, mas humano é mais complicado, ou anão e tal, né, a gente mantém algumas coisas parecidas, com alguns mundos, porque, eu não sou o tipo de pessoa que só tem que me diferenciar em tudo, não, tem coisas que fazem sentido na minha cabeça, eu não tenho, tem coisas que não fazem muito. Tá, é, bom, você falou sobre isso, e aí é uma coisa que eu queria perguntar, ou, existiriam seus romances sem o Império Sagrado? Não. Império Sagrado, é o Império Sagrado, não, não consigo ver, porque tá muito junto, assim, tá muito colado, é, acho que eu sou, eu me inspiro jogando, não que a história vai ser a mesma do meu, isso que não é, mas eu me inspiro com a mesa, né, eu tenho uma sensação, a gente tem uma sensação muito mais, sabe, empolgante, certeza, que ou de noite, ou outro momento, no mesmo dia, ou no outro dia, eu vou escrever, porque eu fico inspirado, tem uma carga emocional bem grande, que eu acho que tem a ver com RPG, o que eu falava no início, né, dessas outras questões que o Home Play Game traz, que é, quando você, por exemplo, não tem, não tá bem, sei lá, às vezes com família, você vai jogar RPG, e às vezes, tá tudo bem, você vai jogar RPG, mas às vezes é uma válvula de escape sim, às vezes não é, mas, e quando é, geralmente a gente tem uma vivência muito massa, assim, você quer jogar RPG, você tá ali, merda, foi o que aconteceu muitas vezes comigo, com esses anos todos, por N motivos, N rolês da vida, de, ah, não tá legal, em vez de não jogar, não, vou jogar, vou esquecer tudo, vou jogar RPG, E, bom, você montou a startup, né, ou, e quais são os seus projetos na startup, né, organizar eventos, tem até o RPG por fazer, né, por concluir os romances, qual que é a, a ação de vocês ali, qual o foco? Bom, a startup, eu falo assim que, ela, claro, startup não é uma empresa tradicional, mas ela é uma empresa, então, eu não tenho sócio, e essa, toda a empresa é minha, só está no meu nome, então, o Christian é o CEO, né, é o Chief, Executivo, Officer da IS, que é o capital intelectual ainda, sozinho, porque, por mais que eu me esforce, que o pessoal produza, e lance pela IS, o pessoal não se sente à vontade de produzir, quer ser, ou seja, não quer lhe fazer, escrever, enfim, não tem um fim, não tem como forçar isso, então, enquanto empresa, a estrutura dela, é a seguinte, tem a diretoria, hoje é o Enison, que é o diretor de projetos, tem a equipe dele, e que lida com o sistema de jogo da Império Saber, você está escrevendo, e vem escrevendo o sistema de jogo da IS, eu não estou na equipe, porque não dá para estar na equipe, é impossível, se você é CEO, você não tem como estar nas equipes, você tem o diretor que vai fazer, que vai te representar, e que vai fazer aquilo que a IS, enquanto diretoria, determina. A Carol, a Caroline, que é a diretora de editoração comercial, que é responsável pelas mídias sociais, e pelo que vai ser lançado da IS, da IS em forma de editoração, e que o blog do mídia, o canal do YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, todas as mídias é com a equipe de editoração, os dois programas, que a gente começou na semana passada, e essa, realizando na quarta-feira, às 21 horas, são muitos programas, é feito com um compositor e autor, que é o Arthur Cury, junto comigo, sempre convidados aí de fora, e a gente, a cada 15 dias, tem um programa Capitus, que é feito pela equipe de editoração comercial, um programa que é feito para mulheres de todos os sexos e gêneros, foi a estreia, foi muito legal, e tem a diretoria de cultura e conhecimento, que é o Diego Oliveira, qual é o diretor, que é responsável por todos os projetos, como, por exemplo, a que nós tivemos no ano passado, a edição online somente, a Bienal Literária Geek LGBT+, a BioGBT, que aconteceu em parceria com o governo do estado, aqui do Paraná, e a Prefeitura Municipal de Curitiba, e o Museu Oscar e Neymar, tudo aqui em Curitiba. Então, enquanto empresa, eu fico sempre assustado com o tamanho que está acontecendo, com as coisas que foram muito rápidos em dois anos, e o ano passado fiquei muito envolvido com a Bienal, porque eram 50 estandistas, 12 pessoas em feira gastronômica, 18 conferencistas, 5 digitais abertos, 25 jurados, então, foi muita coisa. Apesar de ter revisado, editado e lançado o Mideiros de Solidão pela Potter Editorial, eu terminei o Digo Primogênico do Sol, que está para sair agora, ainda esse ano, junto com a Linha de Justiça, acho que por abril já sai, abril, maio, vai sair pelo Catarse, acredito eu, e a minha função é coordenar, obviamente, a diretoria, um CEO tem esse papel de cultura, de empresa e de projetos, e esse ano lançar, começar, aliás, a dar toda a cara final para o sistema de jogo de RPG, da ES, junto com isso, continuar os programas, lançar mais dois livros, a repaginação dos sombros do entradecer, que precisa, até porque muita coisa mudou nos 16 anos para cá, não foi só a carinha de bebê que mudou, muita, a escrita também, e talvez, e não devo entregar o terceiro livro dessa nova série, que tem o primogênito do sol, a Linha de Justiça e a Fúria dos Loucos, que é uma outra escrita que está realmente me... eu estou lendo bastante literatura, seja do Érico Veríssimo, deu um verde aqui na minha cabeça, um Jorge Amado, tem o pessoal de fora também, eu até assinei a Teg, que é o antigo clube do livro, que é a Teg, experiências literárias, talvez alguém da Teg diga que não era clube do livro, enfim, depois alguém me corrija aí, espero que dê treta, bofe treta, não me recordo da história da Teg, me desculpe Teg, fica aqui, vai que errei, não sei, para mudar, acho que tem gente que faz exercício físico, e eu também faço, mas o meu exercício físico mental, ele tem as literaturas para melhorar a minha escrita, sempre, sempre, e também tem a equipe do Card Game, que está sendo reestruturada, qual eu acredito que a Marcela, logo em abril ou maio, deve assumir a equipe do Card, de remontar ela do jeito que ela quiser, eu falei para ela que tem carta, tem baralho inteiro de cartas, de todas as cores, para ela remontar como ela quiser, num grupo que eu quero que seja, porque ela é de São Paulo, ela é artista, ilustradora de São Paulo, que ela monte lá, daí a gente vai desmembrar também o braço da IES para lá, então tem bastante coisa vindo aí, é claro que, como por enquanto eu só digo quem produz os livros, uma das coisas que gira em torno da IES é a produção dos livros, mas hoje não é uma só, porque a IES tem mais divisões aí, e objetivos a serem alcançados, porque eu tenho uma coisa para dizer, o Card Game da IES baseado nos livros, está pronto. Bom, você falou sobre a Bienal, e eu fiquei pensando aqui, e retorno que você falou sobre a Bienal da literatura Gui e Gui, que é LGBT, e você falou que sexualidade nunca foi um problema para você, queria que você falasse um pouquinho como foi essa parte de RPG lá, e assim, você nunca sofreu dentro das mesas, ou dentro desse universo, mas você já teve alguma relação negativa de preconceito ou não? Legal, eu acho que é uma excelente pergunta, por quê? Eu volto a enfatizar, eu nasci perônico, com aparência de hétero top, hoje menos, é claro, não tem problemas com, tem pessoas que, ah, você é mais afeminado, sou, porque eu não sou homem, eu sou mulher, eu sou uma mulher, e eu me considero mulher, mas não sou trans, eu sou queer, ou seja, eu sou o que eu quiser, porque o meu comportamento, nas minhas relações, não se adequa ao que é um masculino, apesar da minha aparência, e dizer o contrário. Alguém pode estar assistindo e dizer, mas como é que é isso? Olha, leia a Judith Butler, o povo preciado, e se isso não satisfazer, tem artigos, fala comigo, por meio do Império Sagrado, manda e-mail, fala nas mídias, e se essa resposta não for uma resposta boa para quem estiver assistindo, faz o que? It's life. Mas, por que que nunca foi uma questão? Porque, como eu falei, é também branco, mais hétero, aparência, isso tem a ver com aquela questão de você não ser uma questão numa mesa de jogo, mesmo uma adolescência. e todas as pessoas da minha convivência, sempre foi muito tranquilo me verem primeiro ficando com meninas, depois com meninos, depois com os dois, ao mesmo tempo, inclusive, recomendo, e depois só com meninos. Foi uma transição muito tranquila para todo mundo. Para mim, a mãe foi um pouco mais complicado, porque o único filho não casado, da forma que ela esperava e queria, e ter sido filho da mãe solteira, houve muita culpa, e é claro, não foi simples de estar com isso. Mas a gente, em torno de, acho que, três a quatro meses, teve muita discussão, sim, depois nos entendemos, segue o Biden, a vida, e hoje não é nem uma questão entre nós, pelo contrário, né, é muito bacana. E eu não tenho, assim, uma história para dizer, olha, eu sofro preconceito em mesa de RPG, ou alguém me xingou na rua, não, porque eu sempre também fui muito impositivo, né, acho que em qualquer ambiente que eu estou, por eu ser bem posicionado, esclarecido também, né, no sentido de estudo, pelas formações que eu tenho, pelos canais, né, por ser, esse acabouço aí de teórico e de vivência, nunca foi uma questão. E quando alguém fala alguma coisa que destoa daquilo que eu acredito que é um bom tratamento, eu pontuo, por exemplo, quando alguém chega a dizer assim, né, nossa, eu conheço várias pessoas assim como você, eu sempre respondo, exatamente assim, nossa, eu também conheço várias pessoas assim como você, e é difícil, né, e daí sai aquele sorriso, porque, que frase, mas tosse e ridícula, porque, quando a pessoa fala isso, é como se ela quisesse dizer assim, olha, você é um ET, sabe, coitado de você, ou coitadinho da tua história, eu falo assim, mano, mano, você não sabe do meu rolê, fica na tua, tipo assim, para e falar bobagem, não tem historinha triste pra contar, mas eu pouco ouvi isso, sei lá, duas ou três vezes na minha vida, foi muito, né, porque quando eu já sei que eu tô num grupo que tem alguma questão, eu sempre pontuo isso, eu deixo claríssimo, do que eu gosto, deixo de gostar, por mais que, eu acho um absurdo, você tem que botar já um rótulo aqui de hétero, bi, trans, gay, porque, como se, por você ter uma sexualidade diferente, não comum, você tem que usar uma tarja aqui pra dizer o que você é, você não se apresenta, né, oi, eu sou Rafael, sou hétero top, aí, tá tudo bem, ninguém, né, ninguém faz isso, eu gosto disso, sabe, tipo, eu digo assim, gente, ó, up, up na vida, porque não dá mais, pensamento retrógrado, nem, nem um signo lá em Mercúrio retrógrado, né, pessoal, então assim, ó, up. Não, perfeito, perfeito, é, porque, é interessante, é um, é um tema, a se falar, né, porque, como nós somos, é, contemporâneos, é, é, é muito isso, assim, a gente, a gente vê, pelo menos, é, no meu grupo também, assim, não, não tinha um, pelo menos naquela época, não, não se apresentavam, assim, esses homofóbicos, né, que, digamos, militantes, né, que hoje, já se apresentam, né, de forma mais, marcante, mas, eu acho que hoje, Rafa, desculpa te interromper, eu acho que também, hoje, especialmente, de algum tempo pra cá, tem muito a ver que também, com a época que nós estamos vivendo, tem um discurso, é, em que, há uma desqualificação, das minorias, muito grande, né, e isso acompanha, claro, trajetórias políticas, e, esse discurso, faz com que os, é, como dizer isso, assim, sem parecer tão agressivo, mas, os fascistas de armário, que estavam escondidos, se sintam à vontade, pra sair e falar o que quiser, de forma verborrágica, né, ou seja, vomitando coisas, em cima das pessoas, achando que é verdade, né, entre várias coisas, e vários pensamentos, como, por exemplo, os manifestos, assim, que não vacine seu filho, a terra é plana, então, você fica, pasmo com uma coisa dessas, né, porque acredito que jogador de RPG, né, eu espero, eu nunca topei com algum jogador RPG, na minha vida, que tivesse um discurso desse jeito, se tivesse uma raquetada, mentalmente, pra aprender, isso vai ser tanso, que não rola, não consigo, tenho nem mais idade, Rafa, né, porque tem um discurso, ao meu ver, que tá proliferando, que faz com que as pessoas se sintam confortáveis, pra atacar, né, o diferente, atacar as pessoas, pela sua sexualidade, pela cor da pele, né, e por entre outras, xenofobia, às vezes, entre outras coisas. Eu tenho, eu tenho pra mim, que inclusive, muito, muito disso que ocorre, é, é dentro de uma lógica econômica, porque assim, a gente tem cada vez mais, uma concentração de renda maior, e, então, as pessoas que estão, né, empobrecendo, a, a, a forma de, de tentar, primeiro que, então, ao invés de jogar a culpa, em toda uma estrutura econômica, e política, que, é, que tá aumentando a desigualdade, você olha e fala assim, tá, mas por que que esse cara tá na universidade? Ah, mas por que que agora estão, porque, a pessoa começa a sentir como se, estivessem tirando, esse sentimento, de que ela tá empobrecendo, por uma lógica social, se eu tirar, as condições materiais, de indígenas, se eu diminuir o salário das mulheres, talvez eu consiga aumentar o meu, e aí, a partir disso, então, quer dizer, é um, é uma resposta, é, que não satisfaz, que não resolve, mas que dá uma sensação, né, enfim, perfeito, perfeita colocação, concordo plenamente, mas enfim, e o, e o RPG do Império Sagrado, sai pra quando? Tem uma previsão já? Olha, mandem e-mails, né, impériossagrados, arroba de meio, tudo com, em nome do, aos cuidados, do diretor, o Ellison, W-E-L-Y-S-O-N, o Ellison, pergunta assim, olha, falaram que vai sair em dezembro, aí numa live, não falem que fui eu, não dá problema, sabe, tá pressionando, já mais, né, eu acho que, em dezembro, a gente vai ter uma prévia, porque eu vi, eu vi no Trello, a gente usa o Trello como ferramenta, né, de trabalho, eu vi que tava lá esses dias, assim, olha, prévia dos playtests, base 2, não sei o que, novembro, acho que vai ter playtests público a partir de novembro já. Muito bacana. tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, que a gente deixou, a gente esqueceu, assim, ou você tá satisfeito? Eu quero te agradecer, em primeiro lugar, Rafael, pelo convite, você é uma pessoa que admiro muito, que aprendi a admiro, eu acompanhava o seu trabalho eventualmente, pra quem tá mais ligado no mundo do RPG, eu aconselho, procure o trabalho do Rafael nas mídias, vocês vão ver as entrevistas, assim, que é ouro, a entrevista com o Douglas, assim, bateu, é ouro, né, difícil, e assim, agradecer de novo, sei lá, pelo universo, pensamento positivo, mesa, de qualquer coisa, por Douglas, de alguma forma ou de outra, ter nos aproximado, porque, olhar pra história do RPG no Brasil, pra quem puder, que for, ou contemporâneo de nós dois, ou agora, que tá vendo essa live, vai ver a live, né, enfim, procure, tem uma riqueza gigante, tem uma transformação que você vê, e você diz assim, entendi, até pra desmistificar, que o melhor material do RPG vem de fora, não é verdade, tem muita coisa sendo produzida nacionalmente, com uma qualidade incrível, impecável. Então, meu muito obrigado, né, nas mídias da IS, estão à disposição, só procurar no Instagram, arroba, impérios, vai lá no Instagram, né, deixa eu aqui, né, no Facebook, né, barra lá, Impérios Sagrados, sem acento, blog de mídia também, Impérios Sagrados, procurem, procurem, que vocês vão, falem comigo, se tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma treta também, a gente gosta de uma boa treta, né, nós não somos a favor de Namastê, somos a favor do Namastreta, né, porque uma campanha de RPG sem Namastreta não dá, gente, não dá, não funciona, diga Namastreta. Obrigado pela escuta, obrigado mesmo, pessoal, um grande abraço, um beijo, um abraço, valeu. Então, até a próxima, quando acabar essa pandemia aí, tiver um evento, a gente se encontra, né? Valeu. Então, tchau, 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 gente.